Vamos lá, vamos começar, porque são 19h11. Boa noite para vocês, mais uma semana para a gente. Eu vou já já dizer quem é Letícia, mas quando eu pedi a ela, para ela fazer essa apresentação para a gente, ela imediatamente topou. E aí cada dia eu ficava botando uma coisa, e quando foi na semana passada, aí eu falei assim, meu Deus, eu quero tanta coisa que eu não sei nem por onde eu come. Aí eu botei assim para ela, Letícia, eu pensei em contextos culturais, econômicos e sociais para estabelecer o cuidado. Essas variáveis ficam muito como pano de fundo, quando pode ser o pano o ponto principal para pensar no projeto do cuidado. E é verdade isso, quando a gente pensa na dor total, quando a gente está trabalhando com o cuidado paliativo, que a gente pensa na dor total. E se a gente fosse ter uma pizza dessa dor total, o cuidado social é um quarto dessa história. E ele é de tamanha importância para os nossos pacientes, para a família dos nossos pacientes, e para a gente que não é assistente social. E é com muito prazer mesmo que eu vejo a Letícia aqui hoje, uma coisa que eu vivo dizendo o tempo todo, que a gente precisa sair das caixinhas, a gente precisa dar voz a todas as especialidades, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, e a gente precisa dimensionar a importância do que essa parte dessa pizza da dor total é tão fundamental para que a gente possa trabalhar o cuidado paliativo. E eu vou apresentar ela. Ela tem pós-doutorado em serviço social pela PUC de São Paulo, especialista em gerontologia, pela Sociedade Brasileira de Gerontologia, não é isso, Letícia? É, Geriatria e Gerontologia. SBGG, né? Coordenadora da Comissão de Treinamento e Ensino em Serviço Social do HC, da Faculdade de Medicina da USP, experiência em serviço social na área da saúde e em cuidados paliativos. Ou seja, super bem-vinda à Bahia, mesmo que de forma online, tem um monte de gente do Hospital do Rio de Janeiro aqui com a gente, então também você está passeando lá no Rio de Janeiro, e a palavra é toda sua. E muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, tá? Imagina, eu que agradeço ao convite. Gente, já vou me desculpando, que eu estou saindo de uma gripe, uma gripe infernal que eu tive há duas semanas atrás, e ainda tenho aí uns resquícios de tosse, mas vamos ver se eu começando a falar, as coisas esquentam, aí eu paro um pouco de tossir. Eu agradeço muito o convite, né? Falei para a Lilian que eu trabalho com cuidado paliativo há muito tempo na minha vida, mas o meu foco maior, o meu atendimento maior é adultos, idosos, atendo crianças, atendi algumas crianças, nesses anos que eu faço cuidado paliativo, e assim, para mim é muito prazeroso sempre falar sobre a questão do serviço social, que eu acho que como a Lilian acabou de falar, a gente precisa reconhecer a importância de todas as áreas no cuidado paliativo. Eu acho que o olhar... Vocês estão vendo a apresentação, gente? Estão, né? Então, tá. O olhar sobre a... A avaliação da dor social e o olhar sobre a dor social, que foi trazido pela nossa maravilhosa Cicely Sounders, traz muito presente essa questão da importância de todas as áreas. Então, é no olhar de todas as áreas que a gente realmente vai conseguir trazer um conhecimento mais apropriado daquela família, daquele paciente, daquela situação, conhecimento mais apropriado da condição social vivida. E claro que eu, como assistente social, não posso deixar isso de lado, né? A gente precisa sempre se lembrar que a gente vive num país extremamente desigual. Então, a condição social, ela é determinante para o cuidado, ela é determinante... Na perspectiva de entendimento sobre a condição de saúde, sobre a condição de doença, ela é determinante para que o tratamento seja obtido da maneira adequada, seja seguido da maneira adequada, ela é determinante para como aquela família vai enfrentar a situação de falecimento, principalmente no caso de uma criança e adolescente que já tem aí um tabu relacionado para essa questão. Então, tudo na nossa perspectiva, claro, né? A minha leitura aqui é como assistente social. Então, na minha perspectiva, tudo envolve o social. Não tem como. Não tem como você descolar o indivíduo da realidade social que ele vive. A gente só é o que a gente é pela condição social que a gente, de alguma forma, a gente está estabelecido. E o social vai muito além do financeiro, né? Quando a gente fala de social, em algumas situações a gente pensar, mas ela, como assistente social, ela está falando da condição financeira dessa família, né? Quanto essa família tem de renda, se tem benefício, se não tem, se alguém trabalha na família, quem é que mantém, se essa mãe está trabalhando, estava trabalhando. Não. A condição financeira, ela é parte da condição social. Mas a condição social vai muito além da questão financeira, né? Então, a gente inclui os aspectos culturais, a gente inclui os aspectos demográficos, a gente inclui a condição de território, onde aquela pessoa vive, com quem ela se relaciona, como é que são as suas relações, qual é a percepção que ela tem de adoecimento, qual a percepção que ela tem de morte. E isso tudo vai influenciar em como essa família, ou em como essa mãe especial, vai enfrentar aí essa perda, ou esse cuidado, né? Por um determinado tempo dessa criança, e essa perda. Então, não dá para a gente descaracterizar. Por isso que eu gostei muito quando a Lília falou que a gente, às vezes, leva isso como pano de fundo, mas isso, na realidade, não é um pano de fundo, né? Isso, na realidade, é um contexto total em que se insere essa família. A gente tem algumas grandes autoras em serviço social, e uma delas, que é uma das que eu mais gosto aqui, gente, de vez em quando vocês vão ver, eu olhando meu celular aqui, só para eu ver o horário, porque se eu falo demais. Ela vai nos falar, nobreza do nosso ato profissional está em acolher aquela pessoa por inteiro, em conhecer a sua história, em saber como chegou a essa situação, e como é possível construir com ela formas de superação desse quadro. Se reduzimos a nossa prática a uma resposta urgente, a uma questão premente, retiramos dela toda a sua grandeza, pois deixamos de considerar nesse sujeito a sua dignidade humana. Então, mesmo que seja aquele assistente social que é chamado a resolver uma questão muito pontual, importa que a gente conheça de que história a gente está falando, de quem é essa pessoa envolvida nessa condição, de quem é esse pai e essa mãe que estão vivendo essa situação de adoecimento grave dessa criança. Então, para a gente, importa primeiro ouvir a história. Então, é o primeiro passo que o assistente social trabalha no acolhimento. A gente vai acolher aquela família, a gente vai entender o que está acontecendo. Então, o que a gente vai chamar de escuta qualificada. Então, no primeiro momento, a gente entende do que se trata aquela doença para aquela família especial, naquela situação especial. É uma família que acabou de receber o diagnóstico? É uma família que já vem de um percurso de cuidado com aquela criança ou com aquele adolescente? É uma mãe que ainda não teve bebê, mas sabe que esse bebê não vai viver pelo tempo que ela gostaria, ou tem uma má formação, ou tem um problema que vai fazer com que ele falece em pouco tempo? Quem é essa pessoa? Então, isso é prioritário para a gente conhecer. A partir daí é que a gente parte para a nossa avaliação social. Então, no nosso entendimento, o primeiro ponto, na área da saúde, de maneira geral, em especial em cuidado paliativo, é ouvir a história. Por isso que, para a gente, também importa que o assistente social seja aquele profissional fixo na equipe, ou seja aquele profissional que tenha pelo menos condições de estar mais próximo da equipe. Por que eu falo isso? Porque aqui em São Paulo, às vezes, a gente tem um único assistente social para atender um hospital inteiro. Então, como é que ele vai fazer essa leitura de realidade, de cotidiano, ouvir essa história? Ele não tem nenhuma possibilidade de fazer isso. Então, também, é claro que aqui a gente vai falar numa situação ideal que nem sempre é vivida por nós, nem pelos nossos colegas aí. A partir desse acolhimento, dessa escuta qualificada, a gente vai partir para o reconhecimento da realidade vivida por aquela família. E a gente tende a dizer que aqui é o olhar sobre a dor social. Então, eu vou reconhecer quais são os sofrimentos vividos por aquela família e também quais são as potencialidades que essa família tem no enfrentamento dessa condição. Então, não é só entender o impacto disso, o impacto negativo disso, na vida daquela família, daquele casal ou daquele par, não importa, mas é também entender quais são as potencialidades que essa família já apresenta para essa condição e que tipo de sofrimento social ali está sendo enfrentado. E, a partir daí, a gente vai montar a nossa intervenção, que a gente vai dizer que é uma intervenção planejada. Então, o serviço social tem, por um dos principais objetivos do serviço social, é a garantia de acesso a recursos por meio da informação adequada e atualizada, legislação, documentação e forma de aquisição e o encaminhamento a serviços disponibilizados pela rede de suporte social formal e informal. Então, um dos grandes eixos de intervenção do assistente social é realmente o caráter informativo e educacional. Então, a gente, enquanto assistente social, tem que ter muito claro qual é a população que a gente atende, qual é o perfil que a gente atende, o perfil socioeconômico que a gente atende, quais são as principais demandas, quais são as legislações a que eu preciso diariamente recorrer para saber se houve alguma atualização, se houve alguma alteração. Infelizmente, no Brasil, as atualizações são sempre para pior, para essa população mais vulnerável. Tenho que entender quais são os programas existentes. A gente vai ver no decorrer da aula que tem muita coisa que é de eixo municipal, como a gente diz. Então, tem municípios que oferecem, tem municípios que não oferecem. Então, antes da gente julgar, a gente fala, mas aqui não tem nada. Nós, como assistente social, precisamos fazer o levantamento de rede, como a gente diz. Então, saber quais são efetivamente os serviços existentes naquele lugar, quais são as condicionalidades. Às vezes, existe o serviço, mas as condicionalidades inviabilizam que parte da população acesse. Então, esse conhecimento de recurso também é uma das grandes responsabilidades do assistente social. Então, a gente tem, sim, a responsabilidade no acolhimento, no entendimento de quem é essa família, mas a gente tem essa parte burocrática que não pode ser deixada de lado. Eu falo isso porque tem muitos colegas que não trabalham nessa vertente, acham que isso hoje está de fácil acesso, a população, pelo celular ou pelo computador, ela mesmo encontra. Não é bem assim que as coisas acontecem. Então, a viabilização, a garantia de direitos e a inserção em política pública é um dos nossos grandes objetivos. E falar em serviço social na área da saúde é falar na necessidade de que muitas famílias têm de serem inseridas em determinadas políticas e de terem acesso a determinados recursos. A gente hoje diz que a gente vive num país, um modelo de Estado, como a gente vai falar, um modelo de Estado mínimo. O que significa isso? Parte do que é responsabilidade do Estado é deixada de lado no discurso de que a família é quem tem que dar conta. Então, é claro que o cuidado de alguém em situação de adoecimento, seja adulto, criança, idoso, não importa muito, é de responsabilidade dividida. É de responsabilidade compartilhada. Então, tanto a família tem responsabilidade, o adolescente tem responsabilidade e, claro, o Estado tem responsabilidade. O que a gente tem percebido, não é um modelo só no Brasil esse, um modelo de capitalismo mundial, é que existe um recuo no que se refere ao oferecimento de políticas públicas. Então, o Estado recua e aí ele acaba não se responsabilizando por aquilo que é responsabilidade dele, não é responsabilidade da família. E a família acaba assumindo o que se apresenta como falha do Estado. Só que a gente tem que ter claro, e a gente já sente o céu e tem isso muito claro, que tem famílias que vão assumir cuidados desde que elas tenham auxílio do Estado. Se elas não tiverem auxílio do Estado, elas não têm aí a condição de assumir esse cuidado. Então, seja a compra de um medicamento que você não conseguiu de maneira gratuita, seja a compra de uma cama hospitalar, seja a manutenção de um oxigênio domiciliar, seja a organização para levar seu filho em uma consulta ambulatorial, todas essas questões elas devem ser ponderadas como realmente de corresponsabilidade do Estado. Então, a família também é responsável, mas o Estado tem uma parcela de responsabilidade que nem sempre no modelo atual é respeitada. Então, por isso que também a gente tem aí questões relativas a não adesão ao tratamento, questões relativas ao não reconhecimento da família como uma família cuidadora, em algumas situações o reconhecimento da família como uma família negligente e se a gente for fazer um levantamento de realidade social a gente vai ver que a gente está falando de uma família negligenciada pelo Estado, de uma família não cuidada pelo Estado, de uma família não assessorada pelo Estado. Então, quando a gente trabalha em uma instituição pública a gente tem que ter isso muito claro, muito claro. Se você trabalha em uma instituição privada top, a condição financeira é o de menos, como se a gente for pensar em preocupação da família, mas se a gente trabalha em uma instituição pública, a gente tem a obrigação de reconhecer essa variedade de condição social que realmente vai determinar a forma de cuidado, a forma de entendimento de uma situação de gravidade e até a forma como essa criança e esse adolescente vão morrer. Então, pensando em cuidado, na definição de cuidado paliativo, que você já deve ter visto um trilhão de vezes nas atividades que vocês estão tendo, mas isso aqui importa para a gente analisar na perspectiva social. Uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes, adultos e crianças, seus familiares que estão enfrentando problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Previne e alivie o sofrimento através de identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas sejam físicos, psicossociais e espirituais. Então, aqui a gente tem três pontos de grande importância na perspectiva social. primeiro que a gente atende paciente e família. Então, claro que na criança e no adolescente a família já era parte da responsabilidade das equipes, mas aqui o cuidado paliativo, a definição de cuidado paliativo desde a primeira definição da década de 90, traz muito presente isso para a gente. A Organização Mundial de Saúde deixa muito claro. A família precisa ser cuidada. Então, não é na perspectiva de que a família precisa ser cuidada para ela ficar bem para cuidar do paciente. É na perspectiva de que essa família enfrenta uma situação de sofrimento. É inegável que essa família sofre. Seja pela perda de alguém que ela ama demais, então no caso de uma criança adolescente, essa perda ainda é um pouco mais doída, porque você não espera perder alguém nessa faixa etária. Seja porque essa família passa por uma situação de alteração na dinâmica, então toda vez que você tem alguém gravemente doente, você tem uma dinâmica de família alterada. Então, seja alguém que trabalhava e deixou de trabalhar para cuidar, é alguém que não trabalhava e passa a trabalhar porque a condição financeira realmente requer que essa pessoa se insira no mercado de trabalho, é aquela mãe que não esperava que a criança tivesse esse problema, que esperava que fosse uma criança saudável, que chegasse aí na idade adulta e não vai ser isso que vai acontecer, é aquela mãe que gerou a criança, que teve o bebê e achou que ia ser um bebê saudável e não é um bebê saudável, é um bebê doente. A situação de cuidar, de ser cuidado por terceiros é muito mais difícil quando é uma criança adolescente, o adulto, você tem isso de maneira mais fácil, não tão fácil, porque cuidar do outro nunca é fácil, conseguir alguém para ser cuidador nunca é fácil, mas no caso da criança é um pouco pior, porque além de existir toda uma cobrança social para que essa mãe na maior parte das vezes assuma o cuidado, existe também em algumas situações o receio de outras pessoas assumirem o cuidado, de alguém tão frágil, de alguém que pode falecer a qualquer momento, de alguém que pode sofrer um determinado dano pela forma como ela está sendo cuidada, então há muitos relatos de mães que mesmo que elas quisessem elas não conseguiriam alguém para assumir esse cuidado, então por conta disso a vida delas se restringe à função de cuidadoras. Por que eu estou falando se restringe à função de cuidadoras? Porque também já existem estudos que mostram o quanto a vida dessa mulher é bastante difícil após o falecimento daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto que ela cuidava, então são anos direcionados a esse cuidado que em algumas situações após o falecimento a pessoa acaba aí às vezes sem nem saber quem ela era, porque a vida dela se resumiu a cuidar daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto e aí na situação de falecimento ela realmente não consegue mais perceber qual é o papel social que lhe cabe. Quem é ela naquele momento, naquela sociedade já que ela deixou de lado aí as suas outras funções, seus outros papéis, os seus outros contatos e a gente quase nunca pensa nessa perspectiva porque a gente atende o paciente, o paciente faleceu, a gente também se retira, né? Então uma das preocupações hoje, por exemplo, é com a questão do luto complicado, né? Como é que essa mulher vai viver esse luto, né? Principalmente porque ela vai vivê-lo, eu estou falando mulher porque todos os estudos sobre cuidadores, né? Mostram aí que 90% das pessoas são mulheres que assumem o cuidado, mas é claro aí que os homens também são inseridos aí nessa dinâmica, mas geralmente quem assume o cuidado mais diretamente é geralmente uma mulher, não só na criança ou adolescente, mas no idoso e no adulto também é parecida. Um outro aspecto que é de grande, então o primeiro aspecto é esse que a família precisa ser cuidada, então precisa ser cuidada na perspectiva de que realmente ela é um sujeito, ela é olhada no cuidado paliativo como um sujeito de cuidado porque ela sofre, não para que ela fique bem para cuidar do paciente, então sofre porque está perdendo alguém, sofre porque enfrentou uma alteração na dinâmica familiar, sofre porque aquele modelo de família anterior já não é mais possível, então nem sempre as transformações ocorridas na família são benéficas para todos, em algumas situações não são, então é por essas questões que a situação acaba sendo bastante difícil. Em algumas situações o familiar sofre até pelo cuidado que ele realiza, o que a gente também não pode esquecer é que cada um de nós que está na área da saúde, independente da profissão que a gente exerça, a gente escolheu estar nessa área, então a gente escolheu estar na área da saúde, a gente escolheu estar em cuidado paliativo, então por conta da nossa escolha, não estou dizendo que a gente não sofra, mas por conta da nossa escolha a gente já tem o primeiro pré-requisito que é querer estar, e a partir daí eu me preparo para. Agora, os familiares cuidadores, isso tem muitos relatos na literatura, porque a gente já tem uma literatura muito consistente em relação a isso, uma literatura brasileira muito consistente em relação a isso, descrevem que o cuidador familiar, aquele familiar que assume o cuidado, ele quase nunca pensou estar nesse papel, ele quase nunca pensou estar nessa função, principalmente num cuidado que vai levar ao falecimento, então como dizia uma cuidadora que eu entrevistei, ela falou, não é um dia a mais de cuidado, é um dia a menos de cuidado, porque cada dia que eu cuido é um dia a menos na vida daquela pessoa que eu estou cuidando, então isso por si só pode ser um grande motivo de sofrimento, você cuidar de alguém de sofrimento, você cuidar de alguém, por exemplo, extremamente emagrecido, com alterações corporais, com alterações de coloração, com sofrimento não paliado, com sofrimento que precisa de um tempo para ser paliado, porque mesmo o sofrimento, mesmo os sintomas sendo paliados, não significa que quem está de fora não veja aquilo como uma situação de sofrimento, então isso realmente requer toda uma estrutura que dê cuidado para essa família, que dê cuidado principalmente para esse cuidador aí, que é o cuidador principal desse paciente. Previne e alivie o sofrimento, então na perspectiva social a gente precisa entender quais são os sofrimentos instalados e quais são os sofrimentos potenciais, se eu lido com a família muito reduzida, se eu lido com um cuidador por exemplo que não conta com ajuda externa, se eu lido com um cuidador que também já está adoecido, se eu lido com um cuidador que está em sofrimento muito grande, sofrimento emocional, psicológico muito grande, é óbvio que eu posso estar lidando com sofrimento, e eu estou lidando com sofrimento já instalado, mas se eu lido com a família por exemplo muito reduzida, eu posso entender que naquele momento em que aquele paciente ainda tem a condição de realizar determinadas atividades, talvez não seja um grande problema ter um único cuidador. Se essa situação se estender por um período maior de tempo e essa dependência for se instalando no decorrer do tempo, as doenças neurológicas por exemplo, são um grande exemplo disso, então é no decorrer do tempo que vai se instalando a dependência, quanto mais dependente de cuidados, maior a sobrecarga do cuidador. Então se eu estou lidando com a família muito reduzida, esse sofrimento pode não ser um sofrimento atual, mas ele é um sofrimento potencial, quando aquele paciente estiver numa situação por exemplo, de maior dependência e que esse familiar não tiver com quem contar. Então vai ser ele assumindo o cuidado total daquele paciente, então isso pode levar a um sofrimento muito grande. Uma família, por exemplo, que me diz que nesse momento um familiar, o principal mantenedor, por exemplo, teve que trabalhar para assumir o cuidado, ainda tem algum rendimento, tem alguma coisa, mas se isso estender por um período maior de tempo, é um sofrimento potencial, quando não houver renda mais, quando não houver nenhuma condição financeira adequada, como é que essa família vai se virar para essa situação? Então na perspectiva social a gente também tem que olhar quais são os sofrimentos que a gente pode paliar. O nosso grande problema é quando o sofrimento social vai muito além daquilo que a gente pode resolver. E essa situação não é uma situação muito difícil de acontecer mediante a condição social que a maior parte, que grande parte da população vive. A gente vive uma situação de vulnerabilidade social alta, seja pós-pandemia, seja pela perda de emprego, seja pela perda de benefício, seja pelo recuo do Estado, seja por uma série de questões. Então a gente tem que olhar também quais são as possibilidades que a gente tem de auxiliar essa família e entender quais são as situações em que essa ajuda não vai ser possível, esse auxílio não vai ser possível. Claro que é uma frustração muito grande, é, mas a gente também tem que ter claro que existem algumas situações sociais que são aí não possíveis de serem paliadas. então a gente precisa ter esse entendimento e saber até onde eu fui, né, então até onde eu tentei como profissional, né, o que que me compete, até onde eu consegui ir, até onde eu consegui perceber aí que não tinha condição de ajudar essa família. E a questão dos problemas psicossociais, desde a primeira definição da Organização Mundial de Saúde sobre cuidado paliativo da década de 90, já traz muito presente que a condição social com os problemas psicossociais devem ser avaliados e devem ser de alguma forma contornados, né, então é o nosso papel fazer isso. Então, é mediante isso, quais são as ponderações que a gente tem para começar a discutir? Eu gosto muito da frase da Rita de Cássia, né, é uma publicação para quem é assistente social, uma publicação que está na revista Serviço Social e Sociedade, uma que foi específica sobre família, apesar de ter bastante tempo aí, tem alguns textos que são conceituais, né, e que são aí bastante atuais, apesar de a gente ter um percurso longo de tempo aí entre a publicação que a gente está vivendo agora. Então, esse trecho, ela vai nos falar qualquer análise acerca da família tem que se ater também às condições em que essas famílias vivem. Não existe a mãe assim como não existe a mulher ou a família. A construção desses papéis é rasgada a todo instante pelo tecido social em que vivemos. Pensar em família sem se atender às diferenças de classe implica conhecer bem pouco desse objeto de estudo. Então, aqui tem uma questão muito importante que está muito claro aqui que nem sempre a gente leva em consideração. Primeiro, não existe modelo de mãe assim como não existe modelo de família. A gente vive diferentes modelos hoje, é o que a gente vai chamar de diferentes configurações familiares que é o que está aqui demonstrado nessa figura. Então, a gente tem diferentes formas da família se organizar diferentes modelos de família. Por que é importante a gente pensar isso? Porque todos nós temos o ideal de família. No caso de adoecimento grave, então, a gente tem um ideal ainda mais forte ainda que é de uma família harmoniosa toda voltada em prol do cuidado ao paciente. Nem sempre isso acontece, mesmo que a gente esteja falando de uma criança de um adolescente. Então, são diferentes modelos de família que devem ser olhados e que devem ser respeitados na perspectiva de que é assim que essa família vai viver. É assim que essa família se constituiu e é assim que essa família vai construir aí o seu modelo de cuidado. A gente precisa também ter claro que as famílias estão nos nossos serviços por uma circunstância. Então, a família não foi em busca de tratamento para ela. Ela foi em busca de tratamento para aquele pro paciente em si, para aquela criança, para aquele adolescente, que é o que a gente está situando aqui nessa aula. Então, ela não tem a pretensão num primeiro momento de ter o seu modelo alterado. Por que é importante a gente pensar isso? Porque, às vezes, a gente olhando de fora, a gente pensa, nossa, mas se fosse a minha família, eu já teria feito isso, teria feito aquilo, nossa, mas se fosse o meu filho que estivesse doente, eu já agiria desse jeito, eu faria tal coisa. Sim, mas não é a sua família, não é o seu filho. E a gente tem que pensar que a família não está ali porque ela acredita que ela precisa ter o seu modelo alterado. Ela está ali porque o paciente depende dela, é só por isso que ela está. Talvez ela não estivesse, se tivesse opção. Por que é importante pensar isso? Porque a gente não está lidando com terapia familiar, gente. Então, quem é da psicologia ou quem é assistente social que trabalha com terapia familiar, tem alguns que trabalham nessa perspectiva, entende que quando a família chega para eles para uma terapia, ela está dizendo que ela acredita que alguma coisa naquele modelo familiar não está sendo bom. se esse modelo vai ser alterado ou não com a terapia, a gente não sabe, mas ela já está dizendo que ela acredita que do jeito que ela está vivendo as coisas não estão caminhando como deveriam. No atendimento em saúde, no cuidado paliativo especial, não existe isso, não existe essa procura da família por isso. A família pode, claro, no decorrer no percurso de cuidados, entender que talvez o modelo que ela está vivendo não é o suficiente para o cuidado, isso com certeza, e pode solicitar ajuda, também pode ser que isso aconteça, mas a gente tem que pensar que no primeiro momento não é esse o objetivo da família. E tem famílias que às vezes, por mais conflituosas que sejam, elas estão estruturadas dessa forma. Por que é importante pensar isso? Porque tudo que foge ao modelo que a gente acredita que seja o adequado impacta de maneira negativa nas equipes. Então a gente tende a querer que a família se enquadre naquilo que a gente acredita que vai ser o adequado, principalmente quando a gente está lidando com criança e adolescente. Aí que a gente realmente quer que a família seja funcional, que a família realmente exerça o papel dela como a gente gostaria que fosse. E isso, gente, eu falo a gente e me incluindo também. Isso é um exercício diário, você tem que pensar, não, mas não é a minha família, não é meu filho que está nessa situação, não é meu familiar que está nessa condição, não sou eu que sou a cuidadora principal. e às vezes é muito difícil você sair desse papel, é muito difícil você sair, você olhar e não se ver, porque é natural, é natural. No cuidado ao idoso, por exemplo, é natural a gente ouvir a equipe, ah, mas se fosse meu pai, imagina que eu teria feito dessa forma, nossa, mas se fosse minha mãe, Deus me livre, deixaria tudo de lado para assumir o cuidado dela. Sim, mas aí está relacionado a história que você tem com a sua mãe e com o seu pai, está relacionado a forma como vocês se vincularam, está relacionado ao entendimento de quem é aquela pessoa para você, qual o significado daquele cuidado para você. Então, isso é sempre muito pessoal, como também é muito natural a gente se colocar no lugar do outro. Então, a gente tem sempre que fazer esse exercício, tá, mas não sou eu que estou nessa posição. E isso é prioritário. Uma outra questão que a Rita de Castro vai nos falar são as diferenças de classe. Então, por exemplo, se a gente lida com famílias muito vulneráveis, a formação familiar geralmente é por meio de uma rede. Então, a gente tem grandes autores em serviço social, a Maria Amália Vitale, a Cíntia Sartia, a Marta Silva Campos, que estudam as famílias vulneráveis. E elas vão apontar que essas famílias vulneráveis ou pobres, né, a Maria Amália Vitale, que é uma das principais estudiosas do assunto, ela fala família pobre, ou família empobrecida. ela não usa o termo vulnerável, que é o que a gente hoje denomina, né? Ela vai falar que são famílias que funcionam em rede porque é a única forma da família se manter como família. O que significa isso? Outras pessoas são chamadas a fazer parte da família mesmo não tendo nenhuma relação de consanguinidade. Então, é aquela história da vizinha que ajuda a cuidar, da amiga que está na companhia, por exemplo, às vezes, da criança e do adolescente, da vizinha que traz para a consulta. Não significa que os familiares não assumem o cuidado. Significa que outras pessoas fazem parte da rede de cuidado. Como as famílias mais abastadas, por exemplo, contratam cuidadores. Então, você tem lá o cuidador contratado para cuidar da criança e do adolescente. Significa que a mãe não assume a responsabilidade dela? Não. Significa que o cuidador faz parte da rede de suporte. Aqui a gente não está falando na perspectiva legal. A gente está falando na perspectiva do exercício do cuidado. Então, quem vai assumir aquele cuidado diretamente àquela criança e adolescente? E tem outras questões também. Então, quando a gente fala de questões culturais, questões relacionadas à classe social, a gente tem que conseguir traçar quais são as diferenças. E existem muitas diferenças. O que às vezes acontece é que com essa questão do politicamente correto, ninguém quer ouvir falar algumas questões, mas tem muitas diferenças. Se você tem lá uma mãe, por exemplo, que tem dez filhos, talvez a perda de um não seja tão significativa como aquela mulher, por exemplo, que tem um único filho. Aqui a gente está falando da visão antropológica, a gente não está falando da visão psicológica. Então, claro, tem muita gente que vai falar, mas cada filho é um filho, cada filho tem, a mãe tem o mesmo amor por todos. Ok, não estou questionando isso, mas os estudos antropológicos mostram, tanto é que, por exemplo, quem estuda criança e adolescente deve ler o Filipe Arie, que é a grande, nossa grande bíblia, ele fala que antes do período de industrialização, quando as mulheres tinham vários filhos, elas tinham dez, quinze filhos, porque dificilmente todos eles chegariam à idade adulta, muitos morriam na primeira infância. Então, já se tinha muito justamente no intuito de que pelo menos alguns, como usavam os termos antigamente, vingassem. Tanto é que eu, quando comecei trabalhando com idosos, era muito engraçado que eu fazia avaliação social, agora já tem isso mais claro, mas na época que comecei trabalhando, isso há vinte anos atrás, eu fazia pergunta para as idosas, e muitas falavam quantos filhos você já teve? Vocês quem atende idoso aí também devem já ter ouvido isso. Quantos filhos você já teve? Ah, tive doze, seis vivos. E era muito comum essa resposta, né? Depois, com o tempo, é que eu soube, né? Por que seis vivos? Porque alguns foram perdidos na gestação, né? Alguns nem nasceram, alguns, né? Se faleceram na primeira infância. Então, para essas mulheres, né? Estou falando das idosas, bem idosas, né? Então, para quem teve filho há setenta anos atrás, sessenta anos atrás, era muito comum, né? As crianças morrerem na primeira infância. E não estava relacionada à negligência, estava relacionada a uma série de questões. A adoecimento, a não evolução da medicina, então a gente não tinha o número de antibióticos que a gente tem hoje, a gente não tinha evolução da medicação, a gente não tinha saneamento básico, a gente não tinha os cuidados, né? Que tem hoje com a questão do parto, com a questão da primeira infância, com a questão do aleitamento materno. Então, você tinha outra perspectiva de olhar. Então, é importante a gente partir desse pressuposto, que existem diferenças, porque senão as equipes acabam sendo mais um estressor para aquela família. Quando você exige, por exemplo, de uma mãe que parece que, para ela, a perda do filho não está sendo tão difícil quanto você imagina que seria para você, você acaba exercendo mais uma pressão para que ela tenha um comportamento que você espera que ela tivesse. Quando, na realidade, em algumas situações ela pensa, tá bom, mas eu perdi um, mas eu tenho cinco. Entre ele ficar aí sem ter nenhuma condição de viver direito e ter ido ainda como um anjo, quantas vezes eu já ouvi isso de mulheres mais simples? Então, é melhor meu filho dessa forma, que ele está no cérebro, ele está bem, sem pecado. Você pode pensar, nossa, mas eu que não sigo religião, isso para mim é um absurdo. Pode ser que seja, mas para aquela mulher não é, para aquela família não é, naquele contexto cultural e social não é, isso é o de menos. Eu, quando comecei trabalhando na área da saúde, eu já vinha de uma história de mais de dez anos na assistência, porque eu comecei a trabalhar muito jovem, não era assistente social, mas trabalhava com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social alta, então eram em comunidades, eram crianças que viam de situações às vezes de violência, situações bem difíceis. Então, a morte por doença nessas famílias era considerada até sorte na vida, porque eles tinham histórias de perderem filhos por violência, pelo uso de drogas, por trabalharem com traficantes e serem alvo. Então, a morte por doença era considerada uma morte esperada, era o que se esperava que acontecesse, não aqueles que já tinham visto vários filhos falecerem. Então, são contextos muito diferentes, são visões de mundo muito diferentes e devem ser consideradas. Então, aqui não é normalizar, eu não estou dizendo para, não, a população vulnerável não está sofrendo, não é isso não, gente, por favor, não vamos levar por esse lado. Estou falando isso porque eu já ouvi algumas pessoas, mas do jeito que você fala parece que quem tem dinheiro não sofre ou quem é muito empobrecido também não sofre, não é isso, mas são diferentes perspectivas para a visão da mesma realidade. Uma outra frase que eu gosto muito, outro conceito que eu gosto muito é o da Cíndia Sarty, ela vai nos falar, a família se define por uma história que se conta aos indivíduos ao longo do tempo desde que nascem, por palavras, gestos, atitudes e silêncio que será por eles reproduzida significada à sua maneira, dados seus distintos lugares e momentos na família. Dentro dos referenciais sociais e culturais de nossa época, de nossa sociedade, cada família terá uma versão da sua história qual dá significado à experiência vivida. Então, cada família tem uma versão da própria história e é essa versão que a gente precisa conhecer. Então, não é subentender, né? Então, é conhecer realmente qual é a história daquela família, qual é a versão daquela família, qual é a história do nascimento daquela criança, qual é a história da concepção daquela criança, qual é a história de adoecimento daquela criança, como é que isso rebate naquele núcleo familiar. Então, é uma família que vê isso como natural, né? Uma família que vê a perda de alguém no núcleo familiar como um processo natural de vida, é alguém que vê isso com sofrimento atroz, principalmente no caso de criança e adolescente, em que a morte ainda é um grande tabu que a gente espera que o idoso faleça, né? A gente não espera que a criança faleça, né? A gente espera que a criança tenha aí toda uma vida pela frente. Então, como é que é essa história de perda naquele núcleo familiar? É a primeira perda daquela mãe? É a segunda, é a terceira perda consecutiva? Como é que essa mãe está vivendo isso? Como é que esse pai está vivendo essa história? Qual a participação do pai nisso? A gente fala tanto da mãe, não se esquece aí da figura paterna, mas quem é o pai? É um pai que está junto, é um pai que está sofrendo também, é um pai que abandonou, é um pai que foi embora quando soube da doença, como é que está sendo vivido isso, né? Então, assim, não dá para a gente, por mais experiência que a gente tenha, subentender as histórias, né? A partir de um primeiro olhar, a gente precisa ouvir as histórias, né? E são eles é quem vão nos dizer. E nem sempre as pessoas têm facilidade para contar, porque parece que é óbvio. Ah, não, mas é claro, a gente faz avaliação social, a gente ouve, mas eu não estou falando dos dados, né? Dos dados que são quantificáveis, eu estou falando realmente da história, né? Como é que é para essa mulher ter perdido, estar perdendo essa criança? Como é que essa mulher que vai, como é que ela vai enfrentar essa situação de cuidado? A gente está falando de cuidado poliativo, a gente pode estar falando de cuidado de longa data, né? Eu posso estar falando de uma criança aí que vai ter perspectiva de 10, 15 anos de vida, por exemplo, né? Numa situação de dependência, numa situação de cuidado, numa situação, às vezes, de uso de tecnologia, né? Usando tecnologia, mas ela vai ter aí uma perspectiva de vida. Como é que é essa condição de cuidado para essa pessoa que está assumindo? É a mãe que assume? É a avó que assume? É o pai que assume? Quem é que está assumindo aí essa situação? Então, a Cíntia Sarty vai falar muito dessa questão da experiência vivida pelo sujeito. E é só ele quem pode nos relatar. qual é o tipo de experiência que ele está vivendo. E sem rotular, né? Eu acho que isso é uma das grandes questões que a gente precisa trabalhar, sem grandes rótulos aí. De modo geral, observa-se que o desejo pela maternidade pode ocorrer antes mesmo da existência de um corpo grávido, como as brincadeiras de boneca na infância. Entretanto, é durante a gravidez, com a presença do filho em seu corpo, que a mulher começa a se sentir mais intensamente como mãe. A intensidade e o momento em que se vivenciará a maternidade estão diretamente relacionados às influências culturais do meio em que essa mulher se encontra e também na sua história pessoal e afetiva. Enquanto a maternidade... Deixa eu ver isso aqui... Ai, peraí, gente. Nossa, peraí. Eu fui apertar ali para conseguir ler. Enquanto a maternidade é tradicionalmente permeada pela relação consanguínea entre mãe e filho, a maternagem é estabelecida no vínculo afetivo do cuidado e acolhimento ao filho por uma mãe. O modo como se dará esse cuidado dependerá dos valores socialmente relacionados ao que é ser mulher e ao significado de um filho em determinado contexto cultural. Dessa forma, espera-se que a valoração e a vivência da maternidade na maternagem variem historicamente de acordo com a exceção das mulheres em culturas específicas. Então, nessa definição a gente tem muito claro que a maternagem está relacionada a vínculo. Como é que eu construo o vínculo de cuidados? Como é que eu, como mãe, construo o vínculo de cuidados com o meu filho? Então, não está no fato só de gerar a criança e de parir a criança. Está muito além disso. E essas questões estão relacionadas à condição social, porque a condição social está atrelada aos aspectos culturais. Então, isso difere historicamente, se a gente for pensar como era, por exemplo, ser mãe há 30 anos atrás, imaginar como é que vai ser mãe há 20 anos atrás, está relacionada à classe social. Então, a classe sociais mais abastadas, já tem várias pesquisas que mostram isso, tem um ou dois filhos no máximo. Então, se o planejamento é um filho, então a perda desse único filho, claro, que vai trazer um impacto muito diferente das classes econômicas mais vulneráveis, por exemplo, que tem mais filhos, então a perda de um pode ser que não seja reconhecida com tanto sofrimento, porque existem outros aí, em algumas situações, compensam, lembrando do significado. Então, isso vai ser sempre muito pessoal. eu posso estar falando de uma mãe que tem 10 filhos e a perda para ela vai ser tão sofrida como aquela mulher que tem um filho e a perda dele como o único, por exemplo, às vezes, como a impossibilidade de ter outro vai gerar um sofrimento atroz. Então, por isso que a gente fala sempre, são histórias muito particulares. O que a gente não pode fazer, não pode esquecer realmente, é deixar de lado ouvir essas histórias e subentender. Senão, eu tendo a desconsiderar o sofrimento de uma mulher que tem vários filhos e a supervalorizar a perda de uma mulher, por exemplo, que tem um só. Então, a gente tem que ter esse olhar mais diferenciado. E a Marta Silva Campos e a Regina Célia Mioto hoje estudam família na perspectiva da assistência, mas a gente traz muito presente para a área da saúde e elas vão falar família se encontra muito mais na posição de um sujeito ameaçado que da instituição provedora esperada. E considerando a sua diversidade, tanto em termos de classe social como de diferença entre os membros que a compõem e de suas relações, o que temos é uma instância sobrecarregada, fragilizada e que se enfraquece ainda mais quando lhe atribuímos tarefas maiores que a sua capacidade de realizá-las. Essas autoras, assim como outras do serviço social, elas vão estudar hoje e vão escrever muito sobre isso, uma questão que a gente tem trazido muito hoje para a área da saúde, que é o termo que a gente usa como familismo, a gente conhece por familismo. O que é o familismo? É realmente essa última frase, quando você atribui à família uma responsabilidade maior do que ela tem a condição de dar conta. E isso é trazido porque o Estado, volto a falar para vocês, a gente hoje vive num processo de Estado mínimo, de minimização do Estado, como a gente diz. Então, diferente de um Estado provedor, que é aquele Estado que garante por meio de políticas públicas que realmente os cuidados sejam mantidos, que as condições sejam respeitadas, que o entendimento de diferença de classe social seja levado em consideração para a constituição de políticas públicas efetivas. Então, quando você tem o recuo do Estado, você tem uma responsabilização maior da família, muito além daquilo que ela pode garantir. Lembrando que aqui eu não tenho, como assistente social, minhas colegas aí de plantão sabem do que eu vou falar, eu não tenho uma postura assistencialista. Não acho que o Estado tem que garantir tudo e as famílias sempre são as pobres coitadas que o Estado tem que acar. Não é isso. Existem corresponsabilidades. Então, não dá, por exemplo, para eu desconsiderar que um adolescente que está já acamado em casa, a dificuldade que essa família vai ter de levá-lo para uma consulta ambulatorial, por exemplo, se ela não tem recursos próprios, não tem transporte próprio, dependo de transporte especial, depende de um carro especial, depende de uma ambulância, o paciente já está em uso de O2, para carregar precisa de duas pessoas, mora em determinada região em que eu não tenho condição de tirá-lo facilmente dentro da casa, então como é que eu faço isso se eu não tenho recurso próprio? Isso que ele tem que garantir ao Estado, seja garantido o transporte adequado, seja garantido a assistência domiciliar, não importa, mas isso é responsabilidade do Estado, cuidar da responsabilidade da família, mas essa outra questão é responsabilidade do Estado. Então, é nessa perspectiva, se eu tenho recursos, facilmente eu pago uma ambulância que vai me fazer isso tranquilamente, agora e se eu não tenho? Com quem eu posso contar? porque aí para quem está de fora é muito fácil, se é uma consulta ambulatorial o paciente não aparece no ambulatório, o cuidado paliativo tem o grande problema de os atendimentos ambulatoriais terem o absenteísmo muito alto, e por outro lado a gente tem um número muito maior de serviços que oferecem cuidado paliativo ambulatorialmente, então você tem um contrassenso, você tem uma dificuldade grande do paciente chegar, mas por outro lado é o número maior de serviços que está montado no modelo ambulatorial, então é muito fácil de falar, mas a família é negligente, já marquei a consulta aqui, a terceira vez que a gente remarca e essa família não aparece, como é que deve ter esse paciente em casa? Mas não apareceu exatamente por quê? Então nós como assistente social, por exemplo, fazemos esse estudo, a família tem transporte próprio, a família tem com quem contar, e atendimento público é muito comum, por exemplo, ter aquelas histórias, quem é com minhas colegas aí, assistentes sociais sabem, o paciente não tem recurso, aí vai fulano onde está o empresto do carro, aí é o outro que dirige, aí é o outro que paga o combustível, então como é que é você fazer isso, por exemplo, por meses a fio? Você pode conseguir fazer isso uma outra vez, mas você consegue fazer por meses a fio? A gente atendeu no ambulatório de cuidado paliativo há muitos anos atrás, uma menina, adolescente, ela tinha um osteossarcoma grave, inoperável, e ela ia no ambulatório, era no rosto, era assim, horrível, além da aparência dela ser muito difícil de ser vista, tinha a questão do odor, tinha uma série de questões aí envolvidas, e a gente não conseguiu atendimento domiciliar para ela, porque ela morava numa região em que na época não tinha, o nosso atendimento não chegava, e na época onde ela morava não tinha atendimento domiciliar, e ela começou a faltar muito no ambulatório, então a fase final dela foi muito difícil, porque pouco ela conseguia ir para o ambulatório por conta de dor, por conta de dificuldade de locomoção, e quando ela faleceu, a equipe foi na casa fazer o atestado de óbito, ela faleceu em casa, ela não queria ficar internada, os pais respeitaram isso, era um casal muito simples, mas respeitou o desejo da filha, e aí quando a equipe chegou na casa é que descobriu por que ela não conseguia chegar, ela morava numa casa, quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando, mas outras regiões também tem, aquelas casas construídas na parte de trás, de uma região extremamente íngreme, então para ela descer, como ela tinha o tumor no rosto, ela não conseguia olhar mais para baixo, enxergar a escada, então alguém tinha que pegar ela no colo e descer com ela no colo uma escadaria absurda, aquelas escadarias feitas daquele jeito, sabe gente, cada degrau de um tamanho, um tinha cimento, o outro era terra, aquelas histórias que quem faz atendimento do domiciliar sabe do que eu estou falando nesse Brasil aí, de maneira geral, como a gente diz, então imagine para ela uma adolescente, uma menina, uma moça adolescente, que estava na idade de se arrumar, de pensar no namorado, de pensar em quem ela ia sair, numa situação extremamente doída e constrangedora e sofrimento como essa, ser tirada da casa dessa forma, além, claro, de ter que ter o transporte adequado e tudo mais, então aí a gente entendeu como, por que para ela era tão difícil chegar no ambulatório, então quando ela conseguia andar, ok, depois que ela passou a depender de alguém para tirar ela de casa, ela fazia de tudo para não sair, então foi uma das situações, acho que mais, uma das questões mais difíceis que a gente viveu e é uma situação que eu me lembro de longa data. Então, no primeiro momento, a gente precisa conhecer essa família, porque ela é quem vai ser a nossa principal cuidadora. Nossa, a gente já passou quase uma hora, como eu falo, pelo amor de Deus. Então a gente precisa conhecer essa família, lembrando sempre que a gente vai trabalhar com a família real, não com aquela família que a gente idealiza. Então aquela família ideal é a família que vai ficar no nosso ideal mesmo, porque a gente vai lidar com aquela família real, com aquela que se apresenta ali. Em serviço social, a gente nunca diz que a gente está lidando com a família desorganizada. Nosso entendimento, a família sempre tem uma organização. Pode não ser compatível com aquele cuidado ali já estabelecido, pode não ser compatível com o adoecimento daquela pessoa, com o nível de dependência daquela pessoa que está sob o cuidado, mas ainda assim existe uma organização, porque é assim que ela se mantém como família. Em algumas situações, a gente precisa só dar um tempo para a família se adaptar ao que está acontecendo. Porque como eu falei para vocês, às vezes a alteração na dinâmica familiar necessária para que o cuidado seja instaurado, leva aí a um sofrimento maior. Então às vezes é uma questão de tempo. Às vezes é uma questão também de, junto dessa família, chegar a um bom termo. Como é que vai ser estabelecido esse cuidado? Junto, não por ela. Como é que vai ser estabelecido esse cuidado? Quem é que vai assumir esse cuidado? No caso da criança e adolescente é só a mãe que vai assumir o cuidado? Tem alguma outra pessoa que vai cuidar, que vai ajudar a cuidar? A gente está falando de quanto tempo de cuidado? A gente está falando de semanas de cuidado? A gente está falando de dias de cuidado? A gente está falando de anos de cuidado? De quanto tempo a gente está dizendo? Lembrando que a Organização Mundial de Saúde aponta que o cuidado paliativo deve ser indicado assim que o indivíduo tem o diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. Muito embora o modelo, o desenho de serviço que a gente tem hoje, geralmente a gente atende o paciente numa fase muito final de cuidado. Mas dependendo do ambulatório, dependendo do serviço, principalmente se for atendimento ambulatorial, a gente tem um percurso maior de possibilidade de cuidar dessa família. Então, de que momento a gente está falando? E é importante a família saber isso. não é na perspectiva de sentar e falar olha, o paciente tem meses de vida. Não é isso. Que a gente já sabe que atualmente a gente não faz mais esse tipo de discussão. Mas é importante a gente ter claro, a gente enquanto equipe sabe, porque a gente conhece o diagnóstico, a gente sabe, prognóstico, a gente sabe mais ou menos de quanto tempo a gente está falando. Então, são semanas, são dias, são anos, do que a gente está falando. Até para a família se preparar, porque o que parece muito óbvio não é. Então, tem situações, por exemplo, que você recebe um paciente já muito grave, às vezes o paciente está entrando em processo ativo de morte e você não fala porque parece óbvio que o paciente está morrendo. Mas, gente, parece óbvio para a gente que está nessa realidade a todo momento. Quantos pacientes a gente já viu nessa condição? Quantas histórias a gente já ouviu de situações similares? Então, o que é muito óbvio para a gente pode ser inédito para aquela família. A família não sabe nem do que você está falando. Tem doenças que a família nunca nem ouviu falar que existia. Eu falo isso muito tranquilamente porque quando eu comecei trabalhando na área da saúde, não sei se todo mundo sabe, o Serviço Social não tem formação em saúde. A gente tem uma formação generalista, tão generalista que a gente sai da faculdade sem exatamente saber o que vai fazer na vida. mas assim, eu falo isso tranquilamente também porque dei aula de graduação durante muito tempo. É uma formação generalista que nos capacita para trabalhar teoricamente, claro, em qualquer local. Então, eu saio com uma formação que me embasa para trabalhar na área da educação, na área da saúde, na área da assistência, numa penitenciária, numa escola, numa delegacia, não importa. Então, eu tenho um embasamento muito básico que vai me levar a qualquer área e aí são nas especializações ou na minha prática diária que eu vou me inteirando da área que eu gostaria de estar. Mas importa que, por exemplo, a gente não tem formação específica em saúde. Então, não tem nada disso. Então, eu quando comecei na área, por exemplo, eu tinha um olhar muito similar das famílias hoje, totalmente leigo, não sabia do que se tratava determinadas doenças. diferente das outras áreas que já tem uma formação mais específica em saúde, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, as outras áreas têm uma formação mesmo, não sendo médicos, claro, mas tem uma formação específica em saúde. A gente, serviço social, não. Então, a gente tem que lembrar sempre que nós estamos imersos nessa realidade. Então, o que para a gente é muito óbvio, para a família pode não ser. Por exemplo, similar ao cuidador que cuida do idoso com demência. Às vezes, você olha para o idoso e fala, gente, esse senhorzinho não vai passar nessa semana. E quando o paciente falece, parece que a família nunca foi avisada do que ia acontecer. Foi um choque para a família. Você fala, gente, mas uma pessoa que está cuidando do paciente há quantos anos, ela nunca se preparou para isso. Se preparou sim, ela se preparou tantas vezes que quando aconteceu, ela não acreditou que iria acontecer. Então, a gente tem sempre que pensar que a gente está lidando com a população leiga. Mesmo que você lide com o profissional da saúde também, esse é um outro detalhe. quando você lida com o profissional da saúde. O profissional da saúde tem o conhecimento básico, claro, daquilo que está acontecendo. Às vezes, tem o conhecimento até muito mais do que básico sobre o que está acontecendo, mas ali ele não é profissional da saúde. Ali, ele é o familiar, ele é a mãe, ele é o pai, ele é o irmão, não importa o que seja, mas ele está num outro papel, numa outra função. Então, emocionalmente, como é que ele está sentindo aquilo? em algumas situações do preparo que ele tem não faz muita diferença. Eu já lidei com vários profissionais da saúde e na hora do vamos ver o sofrimento é similar. Então, você está perdendo alguém, você está sofrendo por ver alguém em sofrimento. Isso não desconsidera porque você é um profissional da saúde. Dentro da família existe o que a gente chama de acordos tácitos. Então, quando você vê aquela mulher assumindo o cuidado sozinha, quando outras pessoas poderiam assumir, é importante que a gente saiba se não existe nenhum tipo de acordo. O que às vezes acontece na mulher, na mãe, na mãe cuidadora, é muito uma cobrança social. Existe ainda uma cobrança social pelo exercício desse papel de mãe. O exercício de papel de mãe é cuidar, independente de qualquer coisa, principalmente de uma criança bastante doente. de uma criança gravemente doente, aí é que o papel é dela, inquestionavelmente. Então, quando não é ela que assume sozinha, ou é alguém que tem uma consciência muito grande de que ela pode exercer outros papéis, ou é alguém que vai ser a todo momento questionado porque ela não está sozinha nesse papel. E aí, depois, a gente também fica pregando, não, mas ela tem que fazer outras atividades, ela não pode ficar só nisso, mas vai ela deixar de cuidar para ver se também não existe uma cobrança relacionada a isso. Porque existe uma construção social, geralmente essa construção leva a mulher a assumir o cuidado. Então, é o marido que está doente e a mulher que cuida, é o pai que está doente e a mulher que cuida, é o filho que está doente e a mulher que cuida, é a mãe que cuida, a avó que cuida, mas é alguém geralmente do sexo feminino. A responsabilidade legal, então aqui, claro, se a gente está lidando com uma família que divide cuidados, que seria o mais indicado, a gente não desconsidera a responsabilidade legal. Então, de quem é a responsabilidade por aquela criança adolescente? É uma responsabilidade partilhada, pai e mãe. Então, não é a responsabilidade única da mãe, é a responsabilidade pai e mãe, desde o Estatuto da Criança e Adolescente que a gente não fala mais de patro-poder, a gente fala de poder familiar. Então, nessa perspectiva, quem deve assumir legalmente a responsabilidade é o pai e a mãe. Quem é esse paciente no núcleo familiar? Então, é uma criança pequena, é um bebê que acabou de nascer, é uma criança maior que já tem vínculos estabelecidos, é um adolescente, quem é essa criança? Você é um único filho? Ela tem irmãos? Como é que está a vida desses irmãos também, frente a esse adoecimento grave? Como é que essa, é uma criança que foi muito, muito esperada, né? Então, é uma gravidez muito esperada, é uma criança que tem outros irmãos envolvidos, então, quem é? Qual é a inserção desse paciente nesse núcleo familiar? Porque, para a gente, ele é central, ele vai ser sempre central, ele é o nosso sujeito de intervenções, mas, para a gente, interessa saber como isso se dá naquele núcleo familiar, lembrando, né, que na nossa construção societária, é óbvio que essa criança é a criança mais amada, e esse adolescente é o adolescente mais amado, por ele estar mais doente, por ele estar mais fragilizado, por provavelmente ele ter menos tempo de vida, então, na construção social que a gente tem, isso parece uma coisa óbvia, mas, se a gente não ouvir a família, a gente não vai saber como é que a situação se concretiza, em algumas situações, gente, isso é tão esperado que o discurso da família vai ser nessa perspectiva, só que as ações da família não são, né, nessa perspectiva, então, aí a gente vai ver que existe uma diferença entre o que a família faz e o que a família faz, o que a família fala e o que a família faz. As condições sociais e econômicas de vida, isso precisa ser avaliado, né, a gente começou falando isso e repete, principalmente se a manutenção financeira da família ativa em risco, né, não dá pra gente descolar o indivíduo da realidade social que ele vive, isso é impossível, então, a gente precisa conseguir perceber quando o cuidado precisa ser inserido naquele modelo familiar, mas quando ele não se torna a única preocupação da família, então, se a manutenção financeira da família tá em risco, provavelmente o cuidado também vai estar em risco. Por que que eu falo isso? Porque apesar de ser uma coisa óbvia quando a gente pensa dessa forma, não é óbvio no dia a dia das equipes, no dia a dia das equipes parece que tudo volta em prol do cuidado daquele paciente, como se nada mais importasse, se todo o resto não tivesse nenhuma importância, mas as coisas não funcionam assim no cotidiano, né, então nós nos centros sociais trabalhamos muito com essa questão de reconhecimento cotidiano, como é que funciona para aquela família? Então, por isso que a gente vai olhar para a inserção do paciente, para os vínculos familiares, para essas condições sociais, então assim, aquele paciente é o único filho, existem outros envolvidos, esses outros, né, qual a faixa etária dessas outras crianças? As outras crianças, se houver outras crianças, as outras crianças têm que ser levadas à escola, as outras crianças têm que ter acompanhamento da lição de casa, as outras crianças vão querer brincar, independente do irmão estar doente, as outras crianças podem estar sofrendo porque elas acreditam que os pais só dão atenção para aquela criança doente, então tem o que a gente chama de movimento da vida, o movimento da vida continua, pode ter outras pessoas dependendo de cuidar, é lá o avô que também está doente ou está dependente, que também depende de cuidar daquela família, né, é o rendimento que precisa ser dividido entre todo mundo, então aquele paciente, por exemplo, que agora está na casa depende de outros rendimentos que anteriormente ele não tinha necessidade, então como é que essa família está dividindo o rendimento, né, então tudo isso influencia no cuidado, principalmente no cuidado longitudinal, então se eu estou falando das últimas semanas de vida, eu estou falando de outra perspectiva, mas se eu estou falando de uma criança, de um adolescente que vai, né, permanecer doente por um período maior, a família tem que se se organizar para esse período maior, e essa organização às vezes pode ser, pode ficar bastante comprometida se ela não tiver acesso a alguns recursos aí. As formas de comunicação no núcleo familiar, então hoje, por exemplo, em cuidado paliativo é muito comum a gente fazer reunião de família, tudo você faz reunião de família, você acha que você resolve a vida da família fazendo reunião, nem sempre, nem sempre, nem todas as famílias funcionam bem mediante reunião, então às vezes tem situações que não dá para você colocar todo mundo junto ali e discutir, às vezes o mais efetivo é você conversar em separado, então claro, existem reuniões que são imprescindíveis, isso é inegável, né, então decisões de fase final de vida, até onde eu vou investir, até onde vai o tratamento, o paciente piorou de quadro clínico, o paciente entrou em processo ativo de morte, a gente tem que decidir algumas questões, aí é inquestionável, né, dependendo do modelo ali, você vai ter que chamar a família para uma conversa, sim, agora dependendo do que seja, as reuniões são, elas são inócuas, a gente precisa sempre pensar que toda reunião traz um resultado, ela quase nunca vai ser uma reunião que não tenha resultado nenhum, seja benéfico, seja maléfico, então a forma como a gente aborda a família vai também, pode também repercutir, por exemplo, no processo de luto desse familiar, né, então dependendo de como a gente junte todo mundo, por exemplo, situações muito conflituosas, né, pessoas que não se conversam de maneira adequada, a gente tem que pensar muito bem, por que que eu falo isso? Porque parece que a gente não avalia que a reunião também pode trazer prejuízo para a dinâmica familiar, a reunião também pode trazer aí um estremecimento nas relações, ela pode piorar conflito, ela pode não melhorar a conflito, ela pode piorar a conflito, e a gente tem que pensar que a gente vai intervir num conflito familiar se de alguma forma ele repercute no cuidado ao paciente, então se está repercutindo no cuidado, tá bom, então está na hora de chamar a família para conversar, se não está repercutindo no cuidado, a gente precisa pensar voltando que a família está ali por uma circunstância, a família está ali porque o paciente precisa que ela esteja, ou porque ele já está numa situação de independência, ou porque ele é menor de idade, porque a família precisa estar ali, ou porque a gente chamou para uma conversa, ela está ali por uma circunstância, ela não está ali porque ela está buscando solução para o conflito dela, então a gente também precisa saber até onde a gente vai, por que eu falo isso? Porque parece que em cuidado paliativo a gente tem o direito enquanto equipe de interferir em absolutamente tudo, não tem, o fato de você conhecer a realidade de vida pela família não te dá direito de interferir em algumas questões, então é isso que a gente também tem que levar em consideração, até onde eu vou? e infelizmente na área pública esse limite quem dá somos nós, não é a família, não é a família. Por que eu falo isso? Porque instituições em algumas, não todas também, em algumas instituições privadas, você lida com familiares, com pessoas que têm mais acesso à informação, que têm uma formação mais adequada, então ele sabe quais são os direitos e deveres dele e ele sabe quais são os direitos e deveres da equipe, diferente da área pública, que nem sempre as pessoas entendem que elas podem dizer não para o profissional da saúde. Eu, por exemplo, como lido no hospital público, quando me falavam aquela família é uma família encrenqueira, aquela família é uma família, o termo que eu odeio, mas eu ouço muito é poliqueixosa, aquela família, aquela família ela briga com todo mundo, essas daí eu já adoro que eu sei que elas sabem até onde elas vão deixar a equipe intervir. Agora, aquela família muito cordata, aquela família que aceita tudo, aquela família que olha para o atendimento público como se estivesse agradecendo a Deus pelo fato de estar ali dentro, essa família a gente tem que cuidar dela, porque senão realmente tem algumas pessoas que acabam aí entrando em caminhos que não são permitidos. É só a gente pensar, a gente se colocar no lugar do outro, até onde eu gostaria que intervisse na minha história, até onde eu gostaria que as pessoas soubessem das histórias que eu tenho, das vinculações que eu tenho com os meus familiares, como é que seria comigo? E pensar nessa perspectiva também. Os aspectos culturais que envolvem o cuidado, doença e morte. Então, como é que é, principalmente no cuidado domiciliar, a casa é vista como um espaço para cuidado, a criança dificilmente falece em casa, muito embora a gente tenha aí até uma proposta trazida pelo Ministério da Saúde, de cuidado paliativo, da prioridade do cuidado paliativo domiciliar, então a questão da morte em domicílio vai ser bastante discutida, mas tem situações em que realmente não se considera a casa como lugar de morte. Nós vivemos no que a gente chama de sociedade hospitalocêntrica, tudo é feito no hospital, então o pré-operatório, a cirurgia em si, o pós-operatório, antibiótico-terapia, o nascimento da criança, às vezes o preparo para o nascimento quando é uma gestação de alto risco e também a morte, tudo é feito de maneira, olhado como sendo feito de maneira adequada dentro do hospital, então a morte em domicílio hoje, mesmo na população com mais idade, ainda é um grande tabu, então a gente tem que trabalhar na perspectiva de que a morte em domicílio é uma possibilidade, porque o cuidado paliativo é uma filosofia, sendo uma filosofia ele pode ser realizada em qualquer local, numa enfermaria especializada, numa enfermaria comum, num ambulatório e no atendimento domiciliar, num hóspede e no atendimento domiciliar, então ele tem essa possibilidade, até porque o cuidado paliativo, no cuidado paliativo se preconiza que seja um cuidado adequado e claro que num ambiente domiciliar o paciente vai estar junto das coisas que lhe são importantes, junto das pessoas que lhe são importantes e ele já não tem, não demanda mais nenhum tipo de intervenção que seja justificável a internação, mas no caso da criança e do adolescente ainda é muito mais comum a morte institucionalizada e não a morte dentro da própria residência, mas a gente tem que olhar para o aspecto cultural que envolve o cuidado, então cuidar de alguém numa situação de maior fragilidade e proximidade de morte nem sempre é visto como responsabilidade da família e algumas situações é visto como responsabilidade da equipe. Então para as famílias assumirem esse cuidado elas têm a certeza de que elas são que elas estão instrumentalizadas para isso e de que o cuidado àquele paciente possível pode ser realizado no domicílio tanto quanto seria realizado numa instituição. Isso é prioritário porque senão fica aparecendo e a gente ouve muito isso mas mandaram meu filho para casa para ele morrer porque não tem mais nada que ser feito no hospital. Ah, mas meu pai está sendo cuidado em casa porque não tem vaga na instituição. Não, a proposta de cuidado paliativo domiciliar não é essa. Não é para a gente tapar o buraco de um serviço público ou não é para a gente dar conta de uma inexistência de vaga. É porque realmente o cuidado no domicílio é possível desde que a família esteja instrumentalizada desde que ela esteja segura para realizar esse cuidado de maneira adequada. E as condições emocionais para o cuidado que quase nunca são avaliadas. Então, acho que a psicologia tem muito mais para falar para a gente do que o serviço social mas é importante a gente saber de novo que nem sempre aquela pessoa que está assumindo o cuidado pensou estar naquela posição. Então, cuidar do outro principalmente numa situação de maior gravidade pode ser fonte de grande sofrimento. Isso está muito bem já trabalhado pela literatura. Então, é importante que a gente conheça isso para a gente trabalhar de maneira adequada. A dor da família a dor social da família está relacionada em algumas situações ao enfrentamento da situação de doença e a cronicidade do cuidado. Então, cuidado paliativo a gente fala desde cuidados por um tempo muito curto até cuidados que vão se estender por um período muito largo de tempo. Então, esse cuidado crônico também pode ser grande fonte de sofrimento para esse familiar. Você ver o sofrimento do outro por um período muito largo de tempo você entender que poderia controlar melhor os sintomas você entender que o teu filho não deveria passar por aquela situação pode ser fonte de sofrimento que inclusive pode impactar no processo de luto levando a pessoa ao enfrentamento de um luto complicado. A perda do paciente então é inegável naquelas famílias amorosas naquelas famílias vinculadas naquelas famílias em que realmente há um sentimento de amor prevalente por que eu estou falando isso? Muita gente deve estar pensando gente, mas isso é em toda família não, não em toda família tem famílias que não são vinculadas tem famílias que não olham o outro como possibilidade de ser cuidado são as minorias ainda bem ainda bem que são as minorias mas também existem então também importa que a gente conheça porque são essas que são mais difíceis de serem trabalhadas até porque impactam muito a gente então a gente olha e fala nossa, mas como é que pode você não gostar de alguém como é que não pode você não estar vinculada ao filho como é que pode você abandonar um pai que abandona uma criança ou a mãe que abandona uma criança como é que pode você fazer isso mas pode pode acontecer sim e também a gente vai ter que lidar com essas situações o enfrentamento da situação de doença a reorganização familiar necessária então isso às vezes é motivo de muito sofrimento principalmente quando é uma reorganização drástica então aquelas situações de separação aquelas situações de você enfrentar uma situação de adoecimento de uma criança que você não esperava que estivesse doente aquelas doenças que aparecem de maneira abrupta em pouquíssimo tempo a criança ou adolescente estão às vezes numa situação de dependência então isso realmente traz um impacto muito sério na dinâmica familiar e a manutenção financeira da família não dá pra gente desconsiderar que a condição financeira que a gente já falou só de financeiro mesmo a condição financeira também impacta de maneira negativa tanto impacto de maneira positiva quanto realmente impacta de maneira negativa as famílias vulneráveis no caso do impacto positivo te propicia que você cuide de maneira mais facilitada né então se eu tenho recursos eu não vou ter problemas em relação a transporte do meu familiar eu não vou ter problemas em relação a aquisição de medicamento eu não vou ter problemas por exemplo se eu precisar contratar um cuidador por um período menor de tempo essas questões elas são resolvidas né então elas elas impactam de maneira menor do que aquela família que não tem com quem contar ou aquela família que não tem recurso adequado para dar conta do cuidado do seu familiar e isso às vezes também traz um sofrimento muito grande se eu tivesse recurso quanta gente ouve isso ah mas se eu tivesse dinheiro ele não estaria desse jeito se eu tivesse condição eu teria vindo no ambulatório se eu tivesse condição eu pagava um transporte adequado para transportá-lo se eu tivesse condição eu teria alguém me ajudando aqui né não estaria sozinha nessa situação então isso também é o que a gente vai chamar de dor social e o medo que pode acontecer principalmente no cuidado domiciliar né então no cuidado paliativo domiciliar as pessoas relatam muito isso ah mas se ele ficar muito pior o que que eu faço né eu não sei como é que eu vou agir né no caso de proximidade da morte ah mas se eu chegar lá e ele estiver morrendo o que que eu vou fazer ou ela estiver morrendo o que que eu vou fazer né lembrando de novo que a gente está falando de pessoas leitas e às vezes a dor é pelo vivido e pelo não vivido né então tem situações em que as pessoas percebem que podiam ter vivido diferente quando a doença se instala doença grave se instala aí você não tem mais muito tempo para rever algumas questões né então é o momento às vezes as pessoas avaliarem nossa devia ter vivido de maneira menos conflituosa devia ter aproveitado melhor a vida devia ter estado mais próximo né mais junto há mais tempo né devia ter trabalhado menos e estado com ele mais tempo só que aí às vezes não tem mais o que você fazer e realmente esse é um dos sofrimentos mais difíceis da gente paliar né porque você tem muito pouco para você pode claro a gente vai trabalhar na perspectiva de vamos ver daqui em diante né pense como é que vai ser daqui para frente muita coisa você pode rever daqui para frente mas né quem viveu isso de longa data sabe que não é bem assim né que muita coisa poderia ter sido revista e a gente preconiza no cuidado paliativo que haja morte digna no paciente a vida familiar após o falecimento então precisa sempre se lembrar de que as intervenções junto à família nunca são inocuas a gente vai ter vai trazer sempre o resultado seja positivo seja negativo então a gente tem que se precaver de como a gente vai atuar com aquela família de como a gente vai interagir de como a gente vai exigir porque também é nosso papel exigir algumas questões relacionadas ao cuidado ao paciente mas também como é que a gente pode acolher como é que a gente pode realmente criar estratégias de intervenção junto à família não só de orientação para que ela fique bem orientada e cuide do paciente não, mas para que ela realmente seja acolhida para que ela realmente seja atendida para que ela seja ouvida em algumas situações você está lá só para ouvir você precisa ouvir o que a família tem para te dizer e nem sempre a gente tem tempo para isso nem sempre a gente acha em algumas situações que isso é importante e isso é de extrema importância quais são os fatores sociais que interferem no tratamento de maneira positiva ou de maneira negativa a religião então é importante a gente saber qual a religião que a família professa porque em algumas religiões ainda há a questão da doença vinculada à culpa então se é uma criança adolescente alguma coisa que pai e mãe fez de errado quantas vezes eu já ouvi isso vocês também já devem ter ouvido isso alguma coisa que o pai e mãe fez errado por isso que a criança está pagando gente olha que absurdo isso no adulto a gente tem muito isso nossa dona fulana de tal está tão doente gente está com câncer agora mas era uma pessoa tão boa né o que será que ela está assim agora gente o que tem a ver a doença com o comportamento do indivíduo com a personalidade do indivíduo né mas ainda tem muito isso outras questões relacionadas à religião por exemplo e que é uma questão é uma parte benéfica existem religiões que são muito bem organizadas no que se refere a oferecer cuidados né então aquela pessoa que professa aquela religião que frequenta aquela igreja aquela sinagoga aquele templo né aquele terreiro não importa qual religião a gente está falando ela se sente acolhida ela se sente cuidada ela sabe com quem ela pode contar né então é importante a gente olhar nessa perspectiva se a família pode contar com auxílio se a família vê a religião como importante isso também é é um um tabu na realidade porque a gente tem de acreditar que porque está próximo da morte ou porque o indivíduo está muito doente ele se apega a uma religião nem sempre isso acontece então a gente tem que saber se religião realmente é importante para aquele núcleo familiar e como ele pode acessar essas questões a desorganização aqui muito entre aspas por cuidado como a gente falou a gente não olha a família como sendo desorganizada a gente entende que ela pode estar desorganizada naquele momento pelo impacto da doença ela pode estar desorganizada naquele momento porque ela não tem uma organização adequada para dar conta daquele cuidado ali estabelecido ou para dar conta ali da proximidade da morte mas ela tem uma organização sim então nos compete estarmos juntos para juntos a gente chegar aí num acordo adequado para essa família ser bem atendida e melhor cuidada a desinformação então em atendimento ambulatorial o atendimento domiciliar que o paciente geralmente está na companhia de uma única pessoa é importante a gente saber se outras pessoas da família querem ser informadas porque principalmente no cuidado paliativo que muita gente não entende o que é é muito comum as pessoas entenderem que porque o indivíduo está sendo cuidado ele vai se curar então é importante também que a gente diga que o cuidado paliativo vai claro controlar sintomas o cuidado paliativo vai garantir melhor qualidade de vida o cuidado vai garantir uma morte digna mas ele não tem nenhuma proposta curativa eu tinha uma senhora no ambulatório que ela ia no nosso ambulatório tinha um problema cardíaco grave e ela ia sempre na companhia de uma das filhas aí é o plano de uma adulta e aí uma das filhas uma vez essa filha uma vez chegou para a gente e falou eu queria que vocês fizessem uma reunião com os meus irmãos porque meus irmãos falaram assim para mim nossa fulana mas você vai você leva a mãe no médico toda semana que médico é esse que você está levando ela que ao invés de melhorar ela está piorando ela estava com uma doença ameaçadora da vida não tinha perspectiva curativa mas ela ia semanalmente por conta de controle de sintomas então qualidade de vida a gente estava garantindo porque ela estava com controle como sintomas super controlados mas não havia nenhuma perspectiva curativa então a gente fez uma reunião e conversou com ela e a desinformação então essa desinformação ela precisa ser realmente trabalhada então aí é o momento de fazer reunião é o momento de conversar é o momento de chamar os outros familiares que às vezes não estão tão presentes ali porque senão a cobrança fica por conta do cuidador principal então o cuidador principal que vai ser cobrado por uma cura que não vem vai ser cobrado por uma melhora que não vem né é principalmente no caso da criança e do adolescente que como eu já falei para vocês repito não se espera socialmente que faleça só em casos raríssimos e a gente sabe que não são tão raros assim então é importante que os outros familiares sejam chamados aí a saberem do que se trata saberem o que está acontecendo logicamente desde que autorizado aí por esse cuidador principal e o tempo escasso para o estabelecimento de vínculos orientações e providências então em cuidado paliativo a gente ainda tem muito isso que é o encaminhamento tardio para o cuidado paliativo né então em algumas situações a gente recebe paciente já muito próximo da morte então se você recebe paciente muito próximo da morte você tem muito pouco o que fazer em relação àquilo tudo que eu já falei aqui né eu falo para vocês né quem tem aí mais tempo em cuidado paliativo né como sei que muita gente que está aí tem a gente vê que existe hoje o encaminhamento mais precoce né porque eu quando comecei fazendo cuidado paliativo há mais de 20 anos era muito comum você receber o paciente dois dias depois às vezes no mesmo dia o paciente falecia tanto é que na época eu ainda brincava que era uma época que todo mundo fazia camiseta para tudo eu falei que eu ia fazer uma camiseta escrita não só no serviço funerário porque encaminhava para a gente tão tardiamente que o que eu tinha que fazer como assistente social era orientar as questões relacionadas ao óbito né de tão grave que o paciente estava então você tem coisas a serem feitas a gente sempre tem coisas a serem feitas mas muito menos do que a gente deveria se a gente tiver tivesse tido encaminhamento aí no tempo certo e aí a gente trabalha também com as orientações que são muito necessárias em diferentes momentos o primeiro deles é a deshospitalização preparo para alta né e organização para o cuidado então tem as questões legais e burocráticas e tem a questão né da proximidade do óbito que eu vou falar um pouquinho mais adiante então são orientações que o assistente social tem que ter muito atualizado tem que ter muito organizado para orientar a família de maneira adequada principalmente se a gente espera que aquele paciente seja cuidado em casa cuidado em casa quando eu digo não é só na vigência da assistência domiciliar mas aquele cuidado ambulatorial que é um paciente que não vai ficar internado por um período largo de tempo ou ele vai estar na perspectiva de ser cuidado em casa por um período não precisa ser muito longo mas ele vai ser cuidado por um período em casa fora da hospitalização então quais são os aspectos legais e burocráticos que devem ser orientados sempre benefício de prestação continuada eu acho de claro como eu falei para vocês a gente vai avaliar as famílias e vai ver quais são as famílias que tem aí indicação para essas orientações e quais são aquelas aí que ou já acessaram o serviço ou não tem não preenche as condicionalidades aí para serem orientadas a esse respeito benefício de prestação continuada BPC medicamento dieta insumos retirada de PIS de fundo de garantia PIS claro que dos pais declaração para liberação de rodízio aqui em São Paulo a gente tem isso viagem de retorno local de origem e as questões relacionadas aí a sepultamento e cremação no caso do benefício de prestação continuada benefício de prestação continuada aquele benefício garantido pela Constituição Federal e regulamentado pela lei orgânica da assistência social que muita gente conhece o benefício da LOAS que é a lei orgânica da assistência social que garante aí o salário mínimo a pessoa idosa com 65 anos ou mais ou a pessoa com deficiência de qualquer idade com prova não possui meio de sustentar ou de ser sustentado pela família então a criança ou adolescente entra aí nessa questão da pessoa com deficiência de qualquer idade claro que existem as condicionalidades né então não é só estar numa situação de dependência ou não ter a condição para o trabalho no caso da criança e do adolescente mas para ter direito ao benefício a gente precisa comprovar que a renda mensal familiar per capita é inferior a um quarto salário mínimo então esse benefício foi criado pela Constituição Federal de 88 numa época em que o Brasil tinha um número imenso de miseráveis que eram pessoas que não tinham nenhuma renda ou porque não trabalharam registrados ou porque trabalharam por um determinado tempo e não tinham como comprovar que era no caso dos idosos ou porque efetivamente não tinham tempo adequado para contribuição então eu trabalhei sei lá durante 20 anos mas depois não trabalhei mais registrado né ou não tenho tempo para comprovar então num primeiro momento o objetivo maior desse benefício era dar garantia de um salário né pelo menos um salário mínimo para esses idosos que viviam essa condição e aí isso foi extensivo para pessoas de qualquer idade que não tenha condição de trabalho no caso da criança e do adolescente isso é garantido porque na maior parte das vezes é a mãe que assume o cuidado ela assumindo o cuidado integral ela não tem a condição de trabalho então a criança ou adolescente ela acaba ele acaba entrando aí nessa perspectiva desde que a renda familiar não ultrapasse a um quarto salário mínimo na época da pandemia né nessa essa legislação de 2020 houve uma alteração os assistentes sociais aí sabem a maior parte dos outros profissionais não houve uma alteração na questão da per capita então a per capita seria inferior a meio salário mínimo não um quarto então muitas pessoas acabaram entrando aí nessa nessa possibilidade não foi revisto isso ainda né então a gente algumas pessoas têm conseguido né garantir o benefício mesmo que a renda per capita seja aí superior a um quarto salário mínimo a gente ter orientado que se consiga aí dieta interal e parenteral isso é uma das grandes dificuldades para os pacientes que vão para casa em uso de sonda né claro que no cuidado paliativo a gente discute muito essa questão de passagem de sonda seja nasogástrica seja gastrostomia mas em algumas situações a gente já recebe o paciente aí em uso dessas sondas então o que a gente tem na lei só disponibilizado pelo SUS para paciente internado então no nosso caso por exemplo da assistência domiciliar a gente disponibiliza porque o nosso paciente ele é considerado um paciente internado então tem alguns serviços de internação domiciliar que tem disponibilizado porque são pacientes considerados internados para aquela instituição algumas prefeituras já disponibilizam outras só mediante judicialização né então para judicialização é necessário relatório médico comprovando a doença de base ou indicação de uso de dieta industrializada e avaliação e prescrição da nutricionista né do nutricionista para saber aí qual é o que qual a que tipo de dieta o paciente faz uso qual a quantidade então isso é necessário tem algumas situações que a gente orienta a judicialização sim principalmente se é um paciente que tem expectativa de vida de longa data né porque a família não tem como adquirir a dieta então mesmo claro não estou discutindo isso como nutricionista tá gente claro estou discutindo como assistiução então mesmo orientação da dieta caseira a gente sabe que em algumas situações ela não é tão eficaz quanto a dieta industrializada e dependendo da condição daquela família e daquele paciente não existe aí a possibilidade de realização de uma dieta caseira adequada né principalmente pelo preço aí do que vai ser necessário os insumos para diabetes então eu acabei não falando isso para vocês gente mas tem essas questões relacionadas a garantia do que o paciente precisa é um um eixo fundamental de intervenção da assistência social então a gente tem que conhecer muito bem como funciona o nosso município para saber a quem a gente dirige essas solicitações não existe uma uniformidade nisso então tem lugares que as unidades básicas de saúde fornecem tem lugares que é a secretaria de saúde daquele município que vai fornecer então aqui eu estou falando de maneira muito geral e aí sugiro que cada um no seu município averigue como funciona tá o assistente social geralmente tem acesso a essa informação de maneira mais facilitada para retirar os materiais de maneira gratuita é preciso ir ao posto de saúde mais próximo da residência se cadastrar como paciente com diabetes no SUS ou no IPERDIA sistema de informação hipertensão e diabetes no mesmo local deve-se apresentar a receita médica com os insumos prescritos pelo médico responsável insumos que fazem parte do programa aparelhos medidores tiras reagentes de medida de glicemia captar lancetas para a função digital e seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina essa questão dos insumos para diabetes foi uma organização do estado com as prefeituras há mais ou menos uns 10 anos porque anteriormente os serviços os hospitais do estado também forneciam e houve aí um acordo com as prefeituras para as prefeituras assumirem essa responsabilidade o que acontece é que algumas não tem isso de maneira adequada aqui em São Paulo também vou falar de São Paulo que é onde eu estou tem unidades básicas de saúde que fornecem até unidades básicas de saúde que não tem disponível então tem uma grande briga aí em relação a isso que a gente também tem que lembrar é que no Brasil a gente não tem uma uniformidade nessa questão então nem relacionado aos estados nem relacionado aos municípios então eu por exemplo aqui em São Paulo tenho situações dentro do município de São Paulo tem bairros dentro do município de São Paulo que tem aí acesso a recursos tem bairros que não tem acesso relacionado então o papel da assistência social é realmente eu oriento meus alunos hoje que estou mais na orientação dos alunos é ligar e checar ligar na unidade básica de saúde e checar olha o paciente que mora no território de abrangência de vocês vai precisar desse recurso como é que ele faz para acessar o que a gente precisa fazer não é preciso levar relatório médico precisa levar cópia de prontuário precisa levar lá o do médico levar prescrição a prescrição é do médico a prescrição é de outro profissional como é que funciona porque a inserção do paciente na política é responsabilidade do assistente social então não dá para a gente se esconder atrás já não vamos garantir a autonomia da família a família vai sim manter a autonomia dela indo lá e solicitando aquilo que é de direito do paciente mas a gente precisa garantir esse acesso a gente precisa garantir esse acesso não a gente precisa garantir essa informação porque o acesso nem sempre a gente vai garantir mas essa informação primeira é uma responsabilidade do assistente social que é o que a gente vai falar de encaminhamento responsável então eu vou encaminhar o paciente para a unidade básica de saúde mas eu chequei se é lá mesmo que ele tem que ir eu moro num município pequeno as coisas não são todas disponibilizadas pela unidade básica de saúde eu chequei quem é que vai se responsabilizar por isso às vezes é diretamente na secretaria de saúde às vezes é lá com a esposa do prefeito primeira dama não vamos nem discutir o que está certo e o que está errado vamos discutir como é que se dá esses caminhos porque isso é função do assistente social saber BIPAP CEPAP e oxigênio domiciliar existe uma portaria de 3 de julho de 2008 que institui no âmbito do sistema único de saúde o programa de assistência ventilatória não invasiva aos portadores de doença neuromuscular o programa a hora instituído tem por objetivo melhorar a atenção a saúde dos portadores de doenças neuromusculares adotar medidas que permitam retardar a perda da função vital desses pacientes ou mesmo evitá-la promover a melhoria da qualidade de vida expectativa de vida e ainda para ampliar o acesso à ventilação nasal intermitente de pressão positiva quando a mesma estiver indicada existe uma legislação que é essa que é essa portaria que é federal só que as regulamentações são municipais então compete também a gente como é que a gente saber como a ciência social saber como é que isso funciona no nosso município tá então existem regulamentações municipais tem municípios que tem o aparelho que disponibilizam tem municípios que fazem a compra mediante solicitação e licitação tem municípios que não se responsabilizam a gente tem que ver de que município a gente tá falando e como se organiza isso no município que a gente faz parte então por exemplo em São Paulo a gente tem uma regulamentação que eu não vou ler aqui pra vocês porque também não interessa muito né então pra quem reside na cidade de São Paulo como é a organização quais são os exames que devem ser apresentados aonde se apresenta aonde se apresentam esses exames pra quem reside em outros municípios de São Paulo tem outra regulamentação própria e pra quem reside em outros estados dirigir-se a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade para solicitar o BIPAP e assistência domiciliar com os seguintes documentos originais e cópia relatório médico a solicitação RG e CPF comprovando de residência cartão do SUS resultado eletroneurobiografia então tem que ter o resultado desses anos e aí tem até um modelinho né pra quem depois que se vocês tiverem interesse eu posso deixar a aula e vocês dão uma olhadinha melhor então pra quem pra quem tiver interesse em ver quais são aí as as condicionalidades né para o oferecimento desse serviço e aí tem muita gente que fala mas você fala de um jeito que parece que é tudo fácil não é tudo fácil não mas a gente tem que lutar pra que o paciente garante seu direito né então se o paciente vai precisar a gente vai ter que ver junto ao município junto ao estado como é que isso vai funcionar em São Paulo a gente tem um programa específico que chama programa pulmão paulistano que vai garantir aí acesso a algumas questões relacionadas ao oxigênio oxigênio e terapia né então tem todas as regras aí como é que é solicitado qual é o tipo de torpedo como é que vai ser garantido isso e aí eu sugiro que cada um dê uma olhada na sua cidade aí como é que funciona oxigênio e terapia paciente ou familiar deverá ser na unidade básica de saúde municipal mais próxima da sua residência com gasometria arterial e prescrição médica solicitando oxigênio e terapia domiciliar prolongada trazer cópia de seu RG CPF cartão do SUS comprovando de endereço além de cópia de RG CPF do responsável relatório médico solicitando cilindro para transporte e tem sempre o impresso próprio municipal então tem que checar no município onde cada um está como é que funciona qual é o tipo de impresso e quais são as condicionalidades então tem que ter lá os resultados da 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 gasometria por exemplo aqui em São Paulo nessa política pulmão paulistana o paciente em cuidado paliativo não precisa ter gasometria não precisa ser feito esse exame sua descrição do médico qual é a prescrição de oxigênio e por que ele vai precisar utilizar claro o CID o diagnóstico por que ele vai precisar utilizar mas já foi já não é necessário na criança e no adolescente então é que realmente não se faz a gasometria medicamentos muitos pacientes por exemplo não vão para casa porque não tem medicamento garantido que essa é uma das grandes discussões do cuidado paliativo domiciliar principalmente se o paciente vai ser atendido em casa se vai ser atendido aí pela unidade básica de saúde porque muitos desses medicamentos não são prescritos pela unidade básica de saúde eu até estava dando uma aula semana passada em que um dos médicos estava discutindo isso então é interessante ver quais são os programas vigentes no município para garantia de medicamento a gente tem um programa específico federal em 2004 o governo federal criou o programa farmácia popular do Brasil com o objetivo de ampliar o acesso aos medicamentos a um baixo custo da população beneficiando a maior quantidade de pessoas o programa possui uma rede própria de farmácias populares e a parceria com as farmácias e drogarias da rede privada chamada aqui tem farmácia popular então é importante também saber se no estado onde vocês estão tem algum algum programa específico ou se no município tem a garantia dos medicamentos São Paulo tem alguns serviços aqui e os medicamentos de alto custo medicamentos de dispensação excepcional são geralmente de uso contínuo e de alto custo os opioides podem estar aqui alguns deles são usados no tratamento de doenças crônicas e raras dispensados em farmácias específicas para este fim por representarem custo elevado sua dispensação obedece a regras e critérios específicos o programa de medicamento excepcional foi criado em 1993 posteriormente através de novas portarias o Ministério da Saúde ampliou de forma significativa o número de medicamentos excepcionais distribuídos pelo sistema de saúde existe uma lista onde se disponibiliza quais são os medicamentos de alto custo e quais são as farmácias do estado que garantem isso então geralmente são poucas farmácias do estado dependendo do estado tem uma ou duas farmácias mas que garantem alguns medicamentos também não são todos mas tem uma lista quem tiver interesse é só colocar medicamento alto custo e colocar o estado que vai aparecer lá a lista e quais são as farmácias disponíveis então as condições que o medicamento faça parte do programa de medicamento excepcional que seja respeitado o protocolo clínico definido pelo Ministério da Saúde quem é médico sabe disso melhor do que eu tem todo um protocolo para você fazer a prescrição o laudo para solicitação atualização de medicamento de dispensação excepcional devidamente preenchido pelo médico solicitante receita médica identificação do paciente em duas vias legível e com o nome do princípio ativo e dosagem prescrita cartão nacional do SUS relatório médico exame médico então tem ali o site e uma questão de medicamento de alto custo é que ele não é específico para pacientes SUS né então pacientes que são atendidos em instituições privadas também podem fazer uso desde que haja uma abertura de um processo então no primeiro momento a pessoa leva o relatório médico passa né pelo serviço médico daquela farmácia a partir daí se abre um processo e a partir daquele dia o paciente recebe aí o medicamento de maneira adequada tá então não tem não é restrito a pacientes sistemáticos de saúde claro que não são todos medicamentos né então existe uma tabela existe uma relação de medicamentos aí que são alterados eu não sei de quanto em quanto tempo mas existe um prazo aí para alteração os farmacêuticos e médicos devem saber disso melhor do que eu mas existe geralmente inserção de medicamentos novos por exemplo há pouco tempo foi inserido medicamentos para enxaqueca que não que não estava na prescrição né tarifa social de energia elétrica quando o paciente faz uso de oxigênio através do concentrador ou ele usa algum tipo de equipamento então BIPAP CEPAP em algumas situações é importante a gente saber disso porque claro que aumenta muito né o uso né e o valor da conta de luz o uso de energia e o valor da conta de energia então é importante saber também se no município tem um programa de tarifa social de energia elétrica a maioria dos municípios tem então também precisa de relatório médico inclusive comprovando que o paciente faz uso de determinados equipamentos e a descrição dos equipamentos uma das questões que quem é médico que está assistindo a aula ou quem trabalhar com médico precisa informar é que a maior parte né 99,9% dos direitos e benefícios garantidos para as pessoas por questão de doença depende de relatório médico então quanto mais completo for o relatório médico mais garantia de acesso a pessoa tem e o contrário também é verdadeiro né então assim checar quais são a qual é o tipo de relatório que é necessário o que precisa estar descrito no relatório se atentar a essas questões principalmente quando se trabalha no sistema único de saúde porque isso vai fazer muita diferença se o paciente vai conseguir ou não acessar esse recurso para ter direito ao benefício de tarifa social de energia elétrica deve ser satisfeito dos seguintes requisitos família inscrita no cadastro único para programas sociais Cade único que vocês já devem ter ouvido falar com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional então per capita por isso que para a gente interessa qual é a renda familiar e quais são as pessoas que moram naquela residência para a gente dividir para saber qual é a percata e a partir daí a gente inserir ou não as pessoas em algumas políticas em alguns serviços idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência que recebem benefício de prestação continuada da assistência social então aquelas crianças e adolescentes que recebem o benefício de prestação continuada o BPC tem direito a solicitar tarifa social de energia elétrica tá gente isso é fundamental para quem usa concentrador de O2 porque realmente o valor da conta aumenta muito família inscrita no cadastro único com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenha portador de doença ou deficiência física, motor, auditiva visual, intelectual e múltipla cujo tratamento procedimento médico ou terapêutico requer o uso continuado de aparelhos equipamentos ou instrumentos para seu funcionamento demanda o consumo de energia elétrica tarifa social de energia elétrica com regulamentação da lei 2021 e assinatura do protocolo da ANEL e o Ministério da Cidadania a tarifa social será concedida automaticamente a partir de janeiro de 2022 para famílias que têm direito portanto não é mais necessário solicitar a distribuidora então as pessoas que já têm o cadastro elas já recebem a tarifa social tem que ver se está vigente no município de vocês e aí falam para os assistentes sociais que estão assistindo checar porque essa é uma regulamentação de 2021 mas nem todas essas regulamentações já estão vigentes em todos os municípios tem gente que ainda precisa fazer solicitar como era anteriormente eu sei eu sei porque a gente acabou de orientar uma família de uma menina que estava internada na enfermaria de neurologia que teve alta em uso de oxigênio e aí no município dela aqui em São Paulo no município dela não está vigente essa questão então a família teve que fazer a solicitação e aí tem que ter relatório médico para isso retirada de PIS fundo de garantia e o rodízio de veículos o saque do PIS e fundo de garantia pode ser solicitado a qualquer momento exclusivamente nas agências da Caixa pelos seguintes motivos o que interessa para a gente é o que está em vermelho ali titular ou dependente portador do vírus HIV neoplasia maligna do titular ou do seu dependente então né e no caso da criança do adolescente o pai e a mãe podem estar solicitando aqui pai e mãe podem estar solicitando a retirada do PIS das cotas do PIS e do fundo de garantia desde que haja relatório médico comprovando que a criança a criança ou adolescente está nessa condição morte do participante então quando a gente orienta sobre a questão do falecimento a gente também orienta que pode aí fazer a retirada benefício assistencial a pessoa portadora de deficiência ou idoso então quando a gente orienta a questão do benefício de prestação continuada a gente orienta a família também que em algumas situações tem aí os resquícios de fundo de garantia de PIS também para serem retirados quem tiver interesse tem a documentação a listagem as condicionalidades todas disponíveis aí no site da Caixa Econômica Federal o que que está descrito para saque total do do fundo de garantia estágio terminal em decorrência de doença grave do trabalhador ou do seu dependente então naqueles casos em que pai e mãe trabalham e que a criança e o adolescente está doente então precisa o que está lá em vermelho que interessa para a gente testado médico contendo diagnóstico médico claramente descritivo quem faça dos sintomas e do histórico patológico caracteriza estágio terminal de vida em razão de doença grave consignada no CID que tenha cometido o titular da conta vinculada do fundo de garantia ou seu dependente assinatura e carimbo com o nome do CRM do médico que assiste ao paciente indicando expressamente que o paciente se encontra em estágio terminal de vida eu estou rindo porque eles repetem isso aqui é a orientação que está no site da Caixa Econômica Federal tá então tem que haver a descrição da condição do paciente não só o CID então se vocês tiverem interesse também tem aqui no site viagens né então em algumas situações as viagens nossa estou acabando minha aula as viagens de adolescente criança né e pessoas que estão nessa nessa condição as viagens aéreas são as que têm uma dificuldade maior a gente diz que são naquelas situações em que a doença é visível né então o indivíduo que está em uso de sonda está em uso de oxigênio está muito emagrecido então qualquer pessoa que olha vê que ali se trata de uma pessoa doente então para as viagens aéreas existe aí alguns cuidados porque a gente está falando isso porque a gente atende paciente que está via TFD também né então o que a gente vai falar um pouquinho mais adiante então para as viagens aéreas é necessário o preenchimento de uma documentação que se chama Medif quem tiver interesse site de qualquer companhia aérea tem isso então o impresso se chama Medif e eles pedem o preenchimento em até 72 horas antes do voo pelo médico responsável o qual deverá ser enviado ao departamento especial de serviços através do e-mail disponibilizado pela companhia aérea para que seja analisado e autorizado pelo departamento médico então nesse documento né no Medif tem que ter né não sei quem já preencheu sabe do que eu estou falando mas o medicamento é um formulário extremamente longo e deve ser preenchido pelo médico então consta né o diagnóstico uso de dispositivos então se a pessoa está usando sonda se precisa usar oxigênio se pode sentada se precisa ir de maca se vai usar cadeira de rodas né para chegar até a aeronave se a pessoa vai precisar se alimentar durante o voo se alimentar se é uma alimentação específica se vai receber medicamento então eles querem na realidade saber se existe algum risco por conta da doença né então aqui em São Paulo por exemplo é muito habitual a gente ter pessoas pessoas que vêm para fazer diagnóstico chegou aqui estão em cuidado paliativo e a família quer voltar né para a cidade de origem não quer que o paciente fique aqui não quer que o paciente faleça aqui então essa essa documentação para a gente ela é muito ela é comum por conta né do modelo aí de cidade que a gente vive mas quem vive em cidade grande também né tem isso bastante presente né o caso de muitas pessoas que vão para fazer diagnóstico acabam aí às vezes estão em uma situação de maior gravidade as empresas tem até até 72 horas para responder e elas respondem né afirmativamente negativamente ou afirmativamente com condicionalidades então por exemplo tem companhias aéreas que aceitam o voo do paciente mas desde que se compra as três poltronas por exemplo então isso às vezes inviabiliza aí a família conseguir né levar o paciente de volta e a uma das uma das piores companhias para a gente conseguir autorização é a TAM a LATAM né agora então isso aqui é uma contra propaganda né então paixão por voar e servir saudável porque doente eles não querem saber de ninguém a companhia mais fácil de se conseguir que não tem né voos para todos os locais é a Azul a Vianca que faliu né e a Azul eram as a Vianca era a mais fácil da gente conseguir inclusive às vezes eles dão gratuidade para o para o acompanhante então alguns exemplos de condições de saúde que exigem preenchimento imedito sofrer de enfermidade capacidade que causa efeito a saúde ao bem-estar ou até mesmo aos demais passageiros passou por cirurgia recentemente ter uma condição de saúde considerada instável representar um risco a sua própria segurança com os demais passageiros precisar de atenção ou do acompanhamento médico equipamento especial durante o voo vale lembrar que o transporte aéreo de clientes nas situações descritas acima está sujeito a autorização prévia do departamento médico da Azul com base nas informações descritas no formulário pelo médico subscritor no caso as exigências médicas mínimas de segurança não serem atendidas o transporte de passageiros será realizado conforme dispõe o artigo o parágrafo primeiro do artigo sexto referida a resolução eu não sei se todo mundo sabe essa resolução da ANAC foi feita porque várias pessoas várias companhias começaram a enfrentar processos relacionados a pessoas que faleceram durante o voo e que de alguma forma prejudicaram os demais pacientes os demais passageiros porque não sei se todo mundo sabe se alguém falece durante o voo é necessário que o avião pare no primeiro aeroporto da rota que ele não pode seguir adiante ele para no primeiro aeroporto da rota aí os passageiros são realocados em outras aeronaves ou dependendo do tamanho da aeronave é necessário que uma outra aeronave daquela companhia venha para levar esse passageiro então claro que avalia o tempo que isso leva então muita gente começou a entrar com um processo legando que tinha perdido o emprego perdido o negócio prejudicado então para evitar que isso aconteça a ANAC criou essa regulamentação então assim o médico prescritor médico que vai fazer o relatório ele só é responsável pelas informações que ele vai disponibilizar agora a análise dessas informações é do médico da companhia então não existe isso eu estou falando para vocês porque eu já ouvi muita gente falar mas se o paciente falecer durante o voo o médico preencheu o medif é chamado a responder ele é chamado a responder se ele omitiu informação então se ele omitiu uma informação e por conta dessa omissão o paciente foi autorizado a voar e faleceu aí ele é chamado mas claro que nenhum médico omitiu informação né gente então esse medo é um medo irreal então quem vai avaliar se o paciente tem a condição de voo é o médico da companhia aérea tratamento fora de domicílio tratamento eu não vou estou vendo que meu tempo está acabando aqui o tratamento fora de domicílio é uma autorização da portaria 55 da Secretaria de Saúde do Ministério da Saúde que garante tratamento para aquelas pessoas que não tem a condição de serem tratadas ou diagnosticadas no seu domicílio de origem então as cidades maiores as grandes capitais recebem pacientes via TFD e as cidades menores municípios menores encaminham pacientes via TFD só que isso tudo é acordado de maneira antecipada então o médico da cidade menor avalia o paciente percebe que naquela cidade não há condição de fazer o tratamento ou de fazer o diagnóstico e ele solicita o tratamento fora de domicílio né então isso é tudo como a gente despactuado então cada cidade sabe quais são as suas referências a cidade menor sabe para onde vai mandar o paciente por exemplo quando é suspeita de um câncer vai mandar o paciente quando é suspeito de uma doença neurológica vai mandar o paciente para fazer por exemplo uma tomografia ou para fazer uma ressonância magnética então isso é pactuado só para vocês saberem e nessa pactuação não existe possibilidade de tratamento paliativo porque se entende que o tratamento paliativo é possível de ser realizado em qualquer local né porque teoricamente um paciente com cuidado paliativo já não demanda alguns procedimentos mais invasivos a não ser que haja indicação de alguma de algum de alguma questão específica por exemplo se colocar uma bomba para 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 opióide por exemplo para morfina uma bomba de morfina né então na cidade onde o indivíduo mora não tem a expertise para fazer isso não tem o equipamento para fazer isso não tem a bomba então tá bom então o paciente vai ser encaminhado para isso mas não para a realização do cuidado paliativo atendimento domiciliar né então a gente precisa também saber no território onde a gente mora se existe possibilidade de assistência domiciliar via estratégia de saúde da família estou falando rápido para a gente terminar no tempo tá gente via estratégia de saúde da família ou melhor em casa que é a regulamentação a nova nova não né que é de 2016 mas é a mais recente regulamentação da assistência domiciliar que é através do melhor em casa então para efeitos dessa portaria essa portaria de 2016 atenção domiciliar é modalidade de atenção à saúde integrada às redes de atenção à saúde caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças reabilitação paliação e promoção à saúde prestadas em domicílio garantindo continuidade de cuidados não existe também como em nenhuma política pública existe a uniformidade no oferecimento desse serviço então importa que a gente saiba se na região onde a gente mora já tem o serviço instituído e quais são as condições né para esse paciente ser recebido aí nesse ser atendido no melhor em casa quem tiver interesse tem uma regulamentação muito bem escrita né como tudo no Brasil é muito bem escrito então está no site do Ministério da Saúde vocês podem né entrar e dar uma olhadinha a Anvisa que regulamenta assistência domiciliar inclusive tem alguns cadernos de atenção domiciliar esse caderno número 3 número 3 ou número 2 número 2 de atenção domiciliar é específico de não mas é o número 3 que é específico de cuidado paliativo tem PDF se vocês tiverem interesse tá então tem algumas questões aí já bem bem organizadas tem municípios menores que tem o serviço de atenção domiciliar o melhor em casa muito mais organizado que os municípios maiores né aqui em São Paulo a gente tem alguns municípios que tem isso muito melhor organizado que a gente tem aqui então importa saber se já atendem quais são as condições quais são as necessidades em algumas situações o encaminhamento é feito via sistema tem alguns serviços que recebem encaminhamento através do relatório médico esse encaminhamento médico também relatório médico na unidade básica de saúde então também tem que checar e as orientações sempre necessárias relacionadas ao óbito né então se o óbito vai acontecer no domicílio se vai acontecer no hospital os hospitais já são muito melhor organizados em relação a isso no atendimento domiciliar a gente organiza caso a caso então é importante saber quem vai dar o atestado de óbito quais são os riscos mesmo que a gente não tenha um número muito grande ainda de crianças e adolescentes que falecem em casa é importante a gente saber que existe uma prerrogativa do Ministério da Saúde de que o cuidado paliativo seja muito mais realizado em casa do que instituição tá então existia inclusive um não sei se vocês sabem um planejamento antes do antes da pandemia de que haveria inclusive compra de alguns equipamentos principalmente naqueles casos de crianças e adolescentes dependentes de tecnologia e haveria compra de equipamentos para aquelas famílias que gostariam de levar as crianças para viver em casa né para morar em casa inclusive se prevendo a possibilidade de falecimento em casa eu participei de um treinamento que houve aqui dois anos antes da pandemia que foi para o Brasil todo né então eu falava exclusiva inclusive exclusivamente do cuidado paliativo e de morte em domicílio então da questão burocrática dos aspectos legais e burocráticos da morte em domicílio que era a grande proposta do Ministério da Saúde depois veio a pandemia houve mudança de governo a gente não ouviu mais falar mas as resoluções para a política de cuidado paliativo que foram publicadas em 2019 deixam muito claro que a prioridade vai ser a realização do cuidado paliativo domiciliar a gente não sabe até onde isso vai né como é que isso vai ser efetivado mas enfim é o que se espera que haja aí uma prioridade na atenção domiciliar por isso que a gente tem que ficar atento também a algumas questões então se os serviços estão organizados para oferecimento de atestado de óbito os riscos em relação ao diagnóstico né então isso tem que ficar muito claro tem alguns diagnósticos que são mais impactantes para a família né então aqueles diagnósticos que pode levar o indivíduo a uma dispineia grave aquelas situações em que a pessoa tem risco de sangramento então são são diagnósticos que contraindicam assistência domiciliar justamente porque como o cuidado paliativo é extensivo a paciente e família a gente não pode deixar a família viver uma situação de sofrimento muito além do esperado né então isso são 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 problemas mas vividos pelo paciente que claro vão levar um sofrimento maior para o paciente mas também vão levar um sofrimento maior para a família lembrando que a família provavelmente vai continuar naquele ambiente né então ela vai continuar morando naquela casa então isso não pode ser alguma coisa que leva a um choque muito grande que a família não tem mais a condição nem de viver no mesmo lugar quem vai estar com o paciente né então quem vai estar junto do paciente quando ele entrar em processo ativo de morte no caso da criança adolescente só a mãe né outras pessoas devem estar junto então a mãe o pai outras pessoas né que podem ajudar aí a mãe a superar esse problema lembrando né vou relembrar nem sempre é viável mas a gente tem que pensar também nessa possibilidade e a maior parte dos serviços já tem uma cartilha organizada uma cartilha muito mais com os aspectos burocráticos aí que a gente distribui a gente né disponibiliza para a família quando a gente faz a reunião de preparo aí do óbito sobre a declaração o atestado de óbito se o médico vinha prestando assistência a um paciente e este vier a falecer não havendo qualquer suspeito de que a morte tenha sido violenta ou por causa externa né cabe a esse médico elaboração de declaração de óbito o código fala especificamente de ser vendado ao médico deixar de atestar óbito de paciente a quem vinha prestando assistência exceto quando houver indício de morte violenta ou de morte por causa externa no que se refere ao óbito fetal o que a gente tem caso de morte fetal os médicos que prestaram assistência à mãe ficam obrigados a fornecer a declaração de óbito quando a gestação tiver duração igual a superior a 20 semanas ou o feto tiver peso corporal igual a superior a 500 gramas e ou estatura igual a superior a 25 centímetros uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2005 quando a gestação for inferior a 20 semanas o feto tiver peso menor a 500 gramas 500 gramas ou estatura inferior a 25 centímetros a legislação prevê a emissão facultativa da declaração de óbito para os casos em que a família queira realizar o sepultamento do produto da concepção caso contrário o corpo poderá ser incinerado sem a declaração de óbito no hospital ou entregue a coleta hospitalar adequada transporte do corpo tem algumas questões que a gente orienta também no caso também no caso de quando o paciente falece e a família não quer sepultar naquele local de falecimento então o corpo vai no setor de cargas claro que tem que ter declaração de óbito documento pessoal do paciente com foto documento comprovando preparo do corpo formalização então isso a gente orienta para a família antes por isso que a gente tem quando a gente discute a questão do óbito a gente tem que saber algumas questões anteriores então é o que a gente vai chamar de uma das conversas difíceis que a gente tem com a família nem sempre é o cuidador responsável com quem a gente vai ter essas conversas então no caso de criança adolescente nem sempre é com a mãe ou com o pai geralmente é com uma outra pessoa designada por eles e eu quando começo a conversa eu falo olha preciso conversar com vocês sobre questões burocráticas então aqui realmente a gente vai falar da burocracia que envolve esse processo não é uma informação menor não é uma informação que às vezes é deixada de lado como se fosse uma coisa menor ela não é porque quando acontece a família tem que saber o que fazer a família tem que saber a quem recorrer ela tem que saber quem ela chama primeiro a quem ela recorre primeiro e senão a gente às vezes acaba ficando só no acolhimento que é claro que é de grande importância mas a gente não cuida dessas outras questões e quando acontece a família não sabe nem a quem recorrer então no caso de transporte do corpo aqui a gente está falando de transportes mais longos se for de um município para o outro os serviços funerários eles mesmo organizam isso de maneira adequada que a gente está falando quando é de um estado para o outro em São Paulo a gente às vezes tem muito isso porque como eu falei para vocês e repito é um local onde em algumas situações as pessoas vão fazer o diagnóstico nem sabem que em algumas situações tem uma doença grave o paciente falece lá e a família não quer quer levar o corpo para ser enterrado no jazigo da família num lugar onde foi prometido num lugar onde é de importância para a família até por conta dos cultos futuros então eu tenho rituais futuros a visita no dia dos mortos a visita nos aniversários a colocação de flores tem ainda muitos rituais nesse sentido e os estudos da antropologia mostram que isso é de grande importância isso faz com que o processo de luto seja vivido de maneira adequada então no caso do transporte tem que ter o documento comprovando a formalização porque as agências de transporte exigem que haja isso principalmente no transporte aéreo autorização de transporte do corpo expedido pela polícia federal quem vai atrás disso é o serviço funerário e a contratação de dois serviços então de onde onde a pessoa faleceu então quem vai levar o que é o serviço que vai levar o corpo até o aeroporto e o serviço funerário que vai estar no aeroporto assim que o avião chegar para que o corpo seja para que a urna funerária seja transportada para onde vai ser velado então esse acordo tem que ser feito de maneira antecipada e a organização quanto ao horário do voo então esses cuidados vão ser tomados e a gente às vezes faz isso junto com a família então aqueles voos de madrugada que o voo vai chegar três horas da manhã na cidade X mas o serviço funerário lá não funciona 24 horas então esse voo não é possível então são detalhes que às vezes parecem de menor importância mas realmente não são transporte cinzas no caso aí de cremação lembrando que o Brasil não tem uma tradição já estou terminando tá gente não tem uma tradição muito grande sobre não se refere a cremação mas é importante a gente saber orientar a família quando é necessário né então no caso de cremação só tem a necessidade de que haja declaração de cremação de cadáver que é expedida pela polícia federal e as cinzas devem ser transportadas numa urna própria todos os municípios tem sepultamento gratuito então isso é uma regulamentação da lei orgânica da assistência social está no artigo 22 e é chamada de benefício eventual né então só que a regulamentação disso é municipal então precisa checar no município quais são as condicionalidades para o sepultamento gratuito todo indivíduo tem direito a sepultamento gratuito dependendo da condição social que ele viva tá todo município precisa garantir isso o que acontece é que difere de município para município as condicionalidades então tem municípios que aqui em São Paulo por exemplo é necessário que a família o paciente ou a família tenha o cadastro único tenha o Cade único então isso é é uma regulamentação de pouquíssimo tempo para cá isso foi de 2020 para cá anterior a isso era só a família chegar no serviço funerário municipal e dizer que não tinha condição de sepultamento porque obrigatoriamente o serviço funerário fornecia aí o sepultamento gratuito de 2020 para cá mudou tem alguns municípios menores em que isso é solicitado diretamente na Secretaria de Saúde tem municípios que é solicitado diretamente na Secretaria de Assistência precisa ver aí como é que funciona cada município e geralmente o assistente social tem aí acesso a essa informação no que se refere à cremação existem algumas questões só que são de importância da gente saber os aspectos culturais e religiosos envolvidos então nem todas as religiões preconizam que haja cremação por isso também que é importante a gente saber qual a religião professada pela família a declaração de óbito tem que ter assinatura de dois médicos para cremação porque não há possibilidade de haver dúvidas em relação a isso e é só autorizado na morte natural então morte por causa externa que não é o que a gente está discutindo aqui porque a gente está falando de cuidado paliativo tem que ter autorização judicial e no pós-óbito imediato a Organização Mundial de Saúde também pondera que é importante que o cuidado paliativo não se extinga na morte do paciente o cuidado paliativo se estende até o período de luto o que acontece é que a maior parte dos serviços ainda não tem uma organização adequada para o oferecimento de atenção no luto tem alguns que já tem claro mas tem alguns que a grande maioria não tem mas se preconiza que haja pelo menos uma visita no atendimento auxiliar uma visita para aquela família depois do falecimento e no atendimento ambulatorial ou enfermaria que a gente chame a família para uma conversa é o momento de nós como assistentes sociais orientarmos as questões relacionadas à documentação então tem algumas documentações que devem ser organizadas e dá para quem já conhece a família de longa data dá para orientar sobre a questão do risco de luto complicado existe uma literatura muito interessante já hoje sobre luto complicado principalmente a psicologia claro que quem trabalha muito mais diretamente com isso tem umas publicações muito boas inclusive eu estou indicando em todas as minhas aulas até falei com ela já tem um livro muito interessante da professora Maria Helena Pereira Franco não sei se todo mundo conhece ela é uma psicóloga que é a principal estudiosa dos estudos sobre luto no Brasil ela é a grande referência e ela publicou um livro no ano passado que chama Luto no Século XXI o nome do livro é Luto no Século XXI o nome dela Maria Helena Pereira Franco e ela nesse livro ela fala que não é um livro para psicólogos é um livro para profissionais da saúde para estudantes da saúde para leigos interessados no assunto ela apresenta os 40 anos de trajetória aí nessa nesse assunto ela é pesquisadora ela faz assistência ela é pesquisadora e ela é professora sobre o assunto ela tem um núcleo de estudo pesquisa e assistência aqui em São Paulo que chama LELU e um dos capítulos em específico ela fala que as pessoas que os familiares que foram atendidos por equipes de cuidado paliativo eles têm uma tendência muito menor de sofrerem o que a gente vai chamar de maneira geral porque tem outras denominações aí de luto complicado que é aquele processo de luto vivido não da maneira esperada vamos dizer assim de maneira mais resumida então ela fala ela fala da responsabilidade que a gente enquanto equipe de cuidado paliativo tem também na possibilidade de garantir que esse familiar viva aí um processo de luto considerado uma forma esperada de viver o luto e não um luto complicado por que que existe uma preocupação tão grande com o luto complicado o luto complicado pode levar a adoecimento grave pode levar a depressão e pode levar a suicídio então a gente tem uma preocupação muito grande com esse processo de luto lembrando que o familiar que vai viver esse processo de luto pode vivê-lo de maneira mais difícil de maneira complicada vai estar na maior parte das vezes na ausência de uma equipe de saúde porque a gente dá alta o paciente faleceu a gente dá alta então a gente acaba se retirando do caso e aí é quando essa pessoa vai começar a viver aí o seu processo de luto e também é um momento de avaliar o serviço então o paciente já faleceu a gente a família geralmente tem a liberdade para nos apontar o que poderia ter sido diferente o que poderia ter sido melhor e o trabalho com o cuidador incentiva o último slide a gente incentiva a participação em rituais os estudos antropológicos apontam que a questão da ritualização da morte é de extrema importância de maneira geral porque é um jeito de a gente mostrar para a sociedade que a gente não está bem então a questão de eles até apontavam a questão do andar de preto a questão de estar mais recolhido então eram ações que na realidade se a gente for olhar de maneira geral eles preparam a sociedade para atender aquela pessoa que passa por um momento difícil e eles também libertam aquela pessoa para algumas atitudes coisa que a gente veio perdendo aí no decorrer do tempo mas se mostra os estudos mostram que a questão da ritualização seja o ritual que for aquilo não está relacionado à religião seja o ritual que for ele é de grande importância a questão do trabalho do direito de sofrer é muito comum na doença grave a pessoa não ser permitido a sofrer porque é muito comum as pessoas falarem nossa mas pulando mas você sofria tanto enquanto ele estava doente você não via que ele estava sofrendo muito é como se a pessoa não tivesse o direito de sofrer mas são coisas muito diferentes eu posso estar sofrendo porque eu estou cuidando de alguém que está sofrendo demais mas também posso estar sofrendo agora porque não tenho mais ele não tenho mais ela perto de mim então são questões relacionadas a isso a desconstrução do papel de cuidador quem faz estudo quem faz trabalhos ou estudos com cuidadores depois do falecimento do paciente já deve ter ouvido muito as histórias de o quanto o corpo mantém memória então é muito comum as pessoas falarem nossa mas eu abri o quarto tinha certeza que ele estava lá ai quando eu vi tinha aberta a geladeira para pegar a dieta ai que eu lembrei nossa mas ela já faleceu ele já faleceu porque a memória é do teu corpo você ficou tanto tempo fazendo aquilo que depende de um tempo para que essas coisas sejam esquecidas não sei se esquecidas mas deixadas de lado pelo seu próprio corpo tem gente que vive isso de maneira tranquila tem gente que vive isso de maneira muito sofrida cada vez que a pessoa faz uma coisa assim ela acha que ela está enlouquecendo porque ela fala nossa mas teoricamente eu sei que ele faleceu teoricamente eu sei que ela faleceu como é que eu estou abrindo geladeira para pegar achando que vou achar dieta lá dentro então também a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de que é normal por um tempo a pessoa sentir isso incentiva a participação nas atividades de lazer cultura trabalho e outras questões esse é um outro livro que é super interessante por que eu falo o livro não é para psicólogo porque claro a gente que não é psicólogo a gente não vai ter interesse nos tipos de terapia na descrição de caso porque é óbvio que a gente não vai atender nessa perspectiva para quem é psicólogo tem aí uma literatura fartíssima em relação a isso mas para quem não é e que quer se interar do assunto esse aqui também é um outro livro que é do professor Colin Muhay Pax que inclusive é o grande mentor da professora Marilena Pereira Franco esse livro essa primeira edição ele tem outras edições mas ele não mexeu no conteúdo chama Luto Estudo sobre a Perda na Vida Adulta ele apresenta uma série de situações também relacionadas ao cuidado do outro e o quanto isso pode realmente impactar e levar a um luto complicado na década de 90 ele foi o primeiro autor que começou a estudar o assunto porque as mortes por doença não eram consideradas mortes que poderiam levar o familiar a enfrentar um luto complicado e ele começa falando que não que pode sim levar se o cuidado foi vivido de maneira muito sofrida e se o paciente que estava sob cuidado sofreu muito então para aquele cuidador que está junto isso pode impactar e pode levar sem o processo de luto complicado os resultados sugerem que doenças longas durante as quais a vida do parceiro fica centrada na doença do outro pode dar margem a problemas especiais à morte aqui ele está falando de um estudo específico que ele fez com mulheres que cuidaram dos maridos e maridos que cuidaram das esposas uma exceção a regra geral que diz que mortes naturais levam a outros menos graves ocorre quando sobreviventes sentam sua vida em cuidar de pessoas doentes então no caso da criança e do adolescente tem que estar mais atento ainda porque em algumas situações a mãe deixa toda a vida de lado para assumir essa questão do cuidado a essa criança adolescente então o assistente social vai trabalhar da perspectiva dos contatos individuais entrevista mobilização encaminhamento orientação participação reunião de família intervenção e visita de luto e é um conhecimento sobre paciente família e relações entendimento sobre a realidade social que demarca potencializa ou determina o cuidado a saúde e a doença auxiliar na criação de alternativas para que o cuidado se efetive por meio do trabalho junto às famílias recursos sociais garantia de acesso a direitos benefícios serviço e uma formação humanista associada ao conhecimento abrangente de realidade que possibilita a complementação dos saberes das demais áreas por meio da leitura e da quantificação social então nessa perspectiva ele é um profissional insubstituível e acabou esses desenhos gente que eu pus na aula eles estão nesse livrinho que eu publiquei há dois anos anos atrás e foi uma mãe que me cedeu essa mãe ela tem um relato muito bonito nesse livro porque eu indico cuidado paliativo ela teve quatro filhos sendo que três deles faleceram por uma doença genética de fundo genético e é uma doença não vou lembrar o nome agora mas na descrição dela ela fala uma doença que aparece na primeira infância aos sete oito anos de idade então ela disse que quando apareceu do primeiro no primeiro menino ela já tinha os outros então em três anos ela perdeu três a gente fala crianças porque eles faleceram entre 18 e 20 anos mas eles não tinham desenvolvimento cognitivo então todos eles tinham aí uma mentalidade de uma criança de seis sete anos então os desenhos são bem bem singelos esse desenho da capa é da menina né então assim foi uma situação bem difícil pra gente né porque eu pensava na época perder um filho deve ser desesperador e dirá perder três né e aí também foi um jeito da gente homenagear os filhos dela e ela mesmo né a Gisleine ela tem coloca o nome dela coloca o o e-mail dela é uma pessoa assim maravilhosa e o primeiro faleceu numa situação muito difícil numa UTI e aí na época a psicóloga que atendia ela que falou da equipe de cuidado paliativo e um dia ela chega lá na minha sala nessa época era eu que atendia diretamente né lá na minha sala e pergunta como é que ela fazia pros outros dois filhos que já eram cadeirantes na época serem encaminhados pra cuidado paliativo eles ficaram com a gente alguns anos ambos faleceram os dois né faleceram com a gente na enfermaria de cuidado paliativo ela não conseguiu que eles não quis né não conseguiu e nem quis que eles falecessem em casa eles faleceram na nossa enfermaria e ela relata né esse percurso de doença e a diferença que ela viu no filho que não teve cuidado paliativo dos outros dois tiveram cuidado paliativo posteriormente e é isso gente falei sem parar né Leti tem algumas perguntas aqui eu vou tentar fazer pelo adiantado da hora mas não queria que você deixasse de responder assim a gente vai tentar organizar aqui pra poder não demorar muito como fazer para pacientes em cuidados paliativos que morrem em casa com relação ao testado de óbito em domicílio como que você consegue esse documento pra preencher então se o paciente era atendido por equipe de cuidado paliativo né o atendimento domiciliar que é o melhor em casa o programa de saúde da família tem que averiguar no programa se eles disponibilizam o testado de óbito é pra disponibilizar né então se é melhor em casa principalmente que já é organizado pra isso é pra disponibilizar o que acontece é que como eu falei isso não é homogêneo então se vocês lerem na regulamentação da Anvisa tá descrito que a disponibilização do atestado de óbito é responsabilidade da instituição onde o serviço tá ligado então se é unidade básica de saúde se é um hospital se é uma clínica é a instituição que é responsável por isso então o que às vezes acontece é que não tem um médico plantonista né então se faleceu durante o final de semana se faleceu à noite a situação fica mais difícil então sugiro que veja isso do contrário né se o paciente foi pra casa ser cuidado então era uma morte esperada é averiguar se tem algum médico que possa que possa disponibilizar então por que que eu tô falando porque tem alguns municípios que já se organizaram de maneira adequada em relação a isso né então tem eu conheço vários municípios menores que tem isso muito melhor organizado então tem lá o médico plantonista que é ele quem vai na casa faz a constatação do óbito e fornece o atestado de óbito se não a família pode sabendo que o paciente tem risco de falecer pode solicitar que o médico vá na casa de maneira antecipada faça se o paciente tá acontecendo cuidado em casa ele tem obrigatoriamente prontuário domiciliar faça a leitura do prontuário domiciliar avalie o caso e veja se no caso de falecimento ele pode fornecer o atestado de óbito inclusive o próprio conselho federal de medicina diz que nessas situações inclusive pode ser cobrado né então a visita e se não se cobra o atestado mas se cobra a visita do médico pra fazer o atestado assim existem maneiras de você organizar isso agora tem situações que não tem não tem nada que possa ser feito aí é uma das grandes preocupações pra quem fez a pergunta uma das grandes preocupações da família é essa se o paciente vai ser cuidado em casa se tem alguém que vai fornecer o atestado de óbito então sugiro que você averigüe na cidade como isso funciona se não tem médico que ateste o que que tá na lei a família tem que ir na delegacia mais próxima do bairro ou da cidade fazer um boletim de ocorrência aguardar alguém na delegacia e na casa fazer a constatação do óbito e essa pessoa é quem vai chamar o IML ou SVO serviço de verificação de óbito ou instituto médico legal dependendo do que tenha na cidade pra fazer o transporte do corpo pra fazer autópsia esse é o principal motivo das famílias não quererem óbito em domicílio esse é um dos principais tirando as questões culturais que eu também falei que nem toda casa é preparada pra isso nem toda família entende que a casa é um espaço propício pra morte tem essa questão burocrática porque a família não quer ir na delegacia a família não quer passar por esse constrangimento tem algumas questões relacionadas a isso mas eu acredito que a tendência dos serviços melhor em casa é se organizar pra fornecer o atestado de óbito porque senão a gente não vai conseguir óbito em domicílio morte em domicílio não vai tá tem outra pergunta aqui se o médico da companhia aérea dá a negativa no traslado e o paciente sabe dos riscos porém quer ir para o domicílio então se ele tiver com uma doença visível então se ele tiver muito emagrecido se ele tiver em uso de sonda se ele tiver com coloração diferente se eu olho pro indivíduo todo mundo que olha pro indivíduo vê que ele tá doente os comissários podem solicitar o medife isso é um risco eu já vi isso acontecer pode solicitar eu queria ver o medife preenchido ah não tem então o senhor se retira do voo isso eu já vi acontecer inclusive eu não sei se vocês se lembram quem tava mais atento a isso deve se lembrar uns 3 anos atrás houve um auê nas redes sociais sobre uma criança com aquela doença que eu nunca vou lembrar o nome aquela acho que é IPD como é que chama gente não sei o que bolhosa sabe aquela doença como chama gente quem é médico de plantão aí me ajude aí que é uma doença que é porque a criança tem umas alterações na pele epidermose molhosa isso que eu nunca lembro o nome dessa doença acho que tem tanta resistência que eu não lembro o nome dessa doença já atendi algumas crianças com essa doença que eu achava trágico na minha vida isso e aí foi uma auê falando que tiraram a criança do voo que uma médica falou que que uma médica que tava no voo falou que aquela não era uma doença contagiosa e aí bom mas aí a companhia aérea fez a criança sair do voo porque não tinha o medife preenchido mas o medife não tá relacionado só ao fato da doença ser uma doença contagiosa existem todas as questões aí quem tiver interesse na aula eu posso passar tem toda a regulamentação relacionada a isso então pode sim ser retirado do voo ele pode se arriscar se não for uma coisa muito visível pode pode mas vai ser de responsabilidade só dele mas ele também pode ser retirado do voo e outro dia há uns três anos atrás eu tava dando essa aula e aí foi engraçado que era por uma equipe multi e médicos também e aí uma uma pessoa saiu eu não conhecia né tava conhecendo a equipe a turma naquele horário aí uma pessoa saiu e voltou né saiu pra atender o telefone e voltou aí quando ela voltou que ela aceitou ela se apresentou falou olha professora eu sou médica e aconteceu isso com o meu paciente ele tava pra fazer uma viagem e ela ainda falou eu não sabia dessa questão né trabalho no hospital privado não sabia dessa questão da de ter que preencher esse documento e ele foi retirado do voo então se falou que era pra ele sair ele teve que sair e e não voou então é um risco dependendo de qual seja a doença dependendo da condição que ele esteja ele pode até se arriscar mas não é o indicado gente pelo andar da hora alguém ainda quer fazer mais alguma pergunta ou se vocês me mandarem por e-mail tem eu deixei o e-mail aí quem tiver interesse pode me mandar que eu respondo eu respondo sim imediatamente mas eu respondo tá bom muito obrigada Letícia muito obrigada mesmo por vocês ter aceitado por você estar aqui por você ter toda essa paciência e tolerância com a gente muito obrigada e obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora né a gente avançou um pouco no horário hoje mas a gente agradece e ela tá se colocando à disposição alguém quer falar mais alguma coisa tem muitos elogios aqui pra você viu Letícia muito obrigada maravilhoso que foi ótimo o próximo eu quero tá aí nessa terra linda venha deixa chegar o dia da inauguração do nosso hospice que você vem um grande abraço pra todos Marcos tá dizendo que tem um documentário na Globoplay que se chama Vida Rara que tem o caso do neto de Débora Klock que sofre de epidermólise que conta sobre uma experiência no voo ah que legal ah vou assistir obrigado Marcos obrigado pela indicação qual o próximo tema eu falo com a Lília que eu fico você parece uma enciclopédia ambulante só uma coisa eu fico escutando sua aula eu penso como seria melhor se a gente tivesse mais assistente social dentro do governo né ah seria porque essas leis essas coisas todas né tudo depende do governo né pois é e a gente tem muito pouco às vezes aqui em São aí na Bahia vocês ainda tem mais né não sei se é da Bahia mas a Lília sei que é mas aqui em São Paulo gente tem um hospital privado tem um assistente social pra dar conta do que meu pai eterno o que que ele vai fazer o pobre coitado o que que você quer eu ia falar uma coisa sim Lucinha tá perguntando na próxima semana eu vou amanhã eu mando eu fiquei meio atrapalhada com meu filho doente mas já tá tudo organizado na próxima semana é o grupo do documentário colo vazio que vai falar uma hora e na segunda hora é o grupo do grupo colcha de retalhos de Belo Horizonte aí na outra semana é controle de sintomas em neonatologia e na outra semana é o instituto do luto parental que vai falar também sobre o luto na perspectiva deles deles do grupo deles psicólogo mas eles são um grupo de psicólogos a maioria mas a maioria elas se juntaram porque perderam filhos em momentos diferentes eu vou mandar pra vocês daqui pra quarta quinta-feira eu mando pra vocês a programação tá bom Letícia muito obrigada boa semana obrigada a vocês boa semana acho que alguém aqui tá perguntando qual e-mail Lilia como faço pra participar é só entrar é aberta o link é o mesmo toda segunda-feira de 19 às 21 e se vocês quiserem quem eu não tenho assim é saber a programação é só me cobrar no zap que eu vou mandando eu normalmente mando a do mês todo tá bom boa semana Letícia de novo muito obrigada obrigada a todos vocês que estiveram aqui até esse momento beijo grande obrigada gente obrigada mesmo adorei participar obrigada